Vou fazer aqui a verificação. Está gravando. Pronto, está aqui. Então, nós vamos começar aqui pelo nosso resumo, para a gente fazer este momento assim breve, em que a gente passa pelas coisas mais importantes que a gente tem vindo a ver, que é para depois ficarmos bem por dentro da leitura e da discussão. Então, nós agora vamos já aqui pegar só o primeiro princípio, para lembrar-te. Primeiro princípio, o signo é arbitrário. Sussurro aqui não deixa margem para dúvidas. A ligação que une o significante ao significado é arbitrária. Alternativamente, sendo o signo todo da associação significante-significado, o signo linguístico é arbitrário. Sussurro exemplifica. A ideia de irmã não está ligada por nenhuma relação interna com a sequência de sons que lhe serve significante, tanto que poderia ser igualmente representada por qualquer outra. Não há como fugir desta obviedade. A prova disso mesmo são as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. Então, pronto. Está aqui o primeiro princípio. Agora, botar o segundo princípio, para termos sempre isto no horizonte. Segundo princípio, o caráter linear do significante. Como segundo princípio, Sussurro aponta que o significante, sendo de natureza auditiva, ocorre apenas no tempo e tem as características que toma emprestado do tempo. A representa uma extensão e B esta extensão é mensurável numa única dimensão, sendo uma linha. Sua aparente simplicidade leva Sussurro a comentar que, embora este princípio seja óbvio, ele jamais foi enunciado. Talvez por parecer demasiado simples. Não óbvio, porém, é a sua importância. Fundamental, suas consequências são incalculáveis. Enquanto princípio, sua importância é igual à da primeira lei. Eu destaco aí, está no grito, porque o primeiro princípio é bombástico, mas este tem igual importância ao primeiro. Embora sendo assim, ah, que óbvio, pois. Tanto que, deste princípio, depende todo o mecanismo da língua. E esta parte aqui, de depender todo o mecanismo da língua, é onde a gente agora está. E nós agora vamos para lá, porque começámos a ver que estamos aqui. nós estivemos a ler a imutabilidade do signo. Pronto, deixa-me só aqui verificar que está aqui. Pronto, já no capítulo 2, imutabilidade, imutabilidade do signo. Nós já lemos a parte da imutabilidade. E nós agora vamos ler a da mutabilidade. Então, sobre a imutabilidade do signo. Embora arbitrário, o signo não é livre. Muito importante. Ele é arbitrário, mas não é livre. Se, na relação com a ideia que representa, o significante aparece como fruto de uma escolha arbitrária. Na sua relação com a comunidade linguística que o emprega, é imposto. A provar que é assim, basta pensar que, 1. A massa social não é de todo consultada na escolha do significante. 2. Não é possível decretar a sua substituição. Paradoxal, este fato, que parece envolver uma contradição, mais parece uma carta forçada. É como se à partida, meio que dizemos à língua, escolhe. Também depressa lhe apontamos que será este o signo e não outro. Uma lei à qual nos submetemos. Da imutabilidade do signo decorre que a língua já não pode, portanto, ser reduzida a um contrato puro e simples. Ora, é precisamente desta perspectiva que o signo linguístico é particularmente interessante de estudar. Porquê? Porque não há prova mais contundente que a língua para demonstrar que a lei admitida numa coletividade não é uma regra livremente consentida, mas uma coisa à qual nos submetemos. parece que, portanto, o signo linguístico escapa à nossa vontade. A língua é herdada como principal fator da imutabilidade do signo. Destaca esta questão da herança, não é? Sassurro constata que, não importa a qual época ou o quão longe remontemos, a língua aparece sempre como uma herança da época anterior. Como tal, jamais houve um tempo no qual os nomes foram distribuídos pelas coisas ou a partir do qual se ligaram os conceitos às imagens acústicas. Inversamente, a ideia de que as coisas poderiam ter passado dessa maneira já nos é sugerida pela própria constatação intuitiva da arbitrariedade do signo. A rigor, nenhuma sociedade conhece ou jamais conheceu a língua senão como um produto herdado das gerações precedentes. A questão do seu ponto de origem não deve sequer ser colocada. Pois, um dado estado da língua é sempre o produto de fatores históricos que fazem com que o signo seja imutável. Isto é, que resista a qualquer substituição arbitrária. Eu vou parar aqui o zoom porque está bem. O resto, se quiserem, consultem depois o PDF que vou lá publicando no grupo. Vocês têm algum comentário queiram fazer? Alguma coisa queiram acrescentar na vossa parte? Eu vou usar o martelinho mágico virtual. O Jorge Abtulio não. Tudo de boa. Então, a gente vai passar agora para a leitura. Eu só queria aqui fazer uma coisa bem rápida, mas isso é porque eu vi... Ah, já vi. Tenho depois de procurar ali uma coisa para corrigir. É só para me lembrar. Já vi ali um lápis. Eu vou botar agora já em tela. Só aqui substituir. Vou botar a aplicação que tem o texto. Pronto. Está aí. Vocês agora já devem estar a ver em tela. E nós vamos, então, fazer a leitura, como sempre, não é? Primeiro em francês. A gente lê um pedaço grande em francês e depois lemos em português. E aí eu vou... Como, entretanto, a gente ainda tem o tempo da leitura do francês, não é? Dá tempo, se calhar, para o Lucas ou alguém que queira ler em português. Por exemplo, a Cecília quer ler em português? Posso, sim. Pode. E a Cecília tem o seu livro em português na sua mão? Sim. Massa. É perfeito. Que assim vai ver bem, não é? E assim pode ler assim com mais gosto também. Então, ótimo. Hoje eu estou com o computador aberto. Aí está tranquilo. Ah, ótimo. Então, está bem. Também está perfeito. Então, pronto, a Cecília fica a nossa leitura em português. E o Jorge, claro, como sempre, é o nosso leitor do francês. Pronto, Jorge, eu passo a palavra a ti para ler. É, passo assim. Ah. Mutabilidade. O tempo que assumiu a continuidade da língua há um outro efeito. Uma aparência contraditória ao primeiro. É, souleviu d'alt Telefe, mais ou menos, rapidamente, os signos linguísticos. E, em, um certo sentido, podemos falar de imutabilidade e de imutabilidade do signo. O narrador a reprochado à Fernand de Saçure de ser ilogico ou paradoxal em attribuando a língua de qualidades contradictoires. Par l'opposition de deux termes frappants, il a voulu seulement marquer fortement cette vérité que la langue se transforme, sans que les sujets puissent la transformer. On peut dire aussi qu'elle est intangible, mais non inaltérable. Dernière analyse, les deux faits sont solidaires. Le signe est, dans le cas, de s'altérer parce qu'il se continue. Ce qui domine dans toute altération, c'est la présistance de la matière ancienne. L'infidélité au passé n'est que relative. Voilà pourquoi le principe d'altération se fonde sur le principe de continuité. L'altération dans le temps prend diverses formes, dont chacune fournirait la matière d'un important chapitre de linguistique. Sans entrer dans les détails, voici ce qu'il est important de dégager. Tout d'abord, ne nous méprenons pas sur le sens attaché ici au mot altération. Il pourrait faire croire qu'il s'agit spécialement des changements phonétiques subis par le signifiant ou bien des changements de sens qui atteignent le concept signifié. Cette vue serait insuffisante, quels que soient les facteurs d'altération, qu'ils agissent isolément ou combiné, ils aboutissent toujours à un déplacement du rapport entre le signifié et le signifiant. Voici quelques exemples. L'élatant nekare signifiant tué est devenu en français noyé avec le sens que l'on connaît. Images acoustiques et concepts ont changé le deux, mais il est inutile de distinguer les deux parties du phénomène. Il suffit de constater, in global, que le lien de l'idée et du signe s'est relâché et qu'il y a eu un déplacement dans le rapport. Si au lieu de comparer le nekare du latin classique avec notre français noyé, on l'oppose au nekare du latin vulgaire du quatrième modus du cinquième siècle signifiant noyé, le cas est un peu différent. Mais ici, encore bien qu'il n'y ait pas d'altération appréciable du signifiant, il y a déplacement du rapport entre l'idée et les signes. L'ancien allemand Dretal, qui est le litier, est devenu un allemand moderne dit Trel. Dans ces cas, quoique le concept soit resté le même, le rapport a été changé de deux façons. Le signifiant a été modifié non seulement dans son aspect matériel, mais aussi dans sa forme grammaticale. Il n'implique plus l'idée du tail, c'est un mot simple, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un déplacement du rapport. En anglo-saxon, la forme pré-littéraire folle, le pied, foot, 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 le pied est resté foot, anglais moderne foot, tandis que son pluriel footie, les pieds, est devenu feet, en anglais moderne feet. Quelles que soient les altérations qui se posent, une chose est certaine, il y a eu déplacement du rapport. Il a souci d'autres co-correspondances entre la matière fondée que l'idée. Une langue est radicalement impoussante à se défendre contre les facteurs qui déplacent d'un instant les rapports du signifiant au signifiant. C'est une des conséquences de l'arbitraire du signifiant. Les autres institutions humaines, les coutumes, les lois, etc., sont toutes fondées à des degrés divers sur les rapports naturels des choses. Il y a en elles une convenance nécessaire entre les moyens employés et les fonds poursuivis, même la mode qui fixe notre coutume. Eu acho que a gente podia ler isso depois, talvez. Tu podes, mas se reparares, isto nunca... Bem, eu como tinha imaginado, isto vai chegar e vai parar aqui nesta recapitulação. E a recapitulação é que ele vai pegar tudo. Então ele lê-se tudo que é para ficar bem arrumadinho. Ótimo. Les autres institutions... Ok. Elles sont toutes fondées à des degrés divers sur les rapports naturels des choses. Il y a en elles une convenance nécessaire entre les moyens employés et les fonds poursuivis. Même la mode qui fixe notre costume n'est pas entièrement arbitraire. On ne peut s'écarter au-delà d'une certaine mesure des conditions dictées par le corps humain. La langue, au contraire, n'est limitée en rien dans le choix de ses moyens, car on ne voit pas ce qui empêcherait d'associer une idée quelconque avec une suite quelconque de sons. Pour bien faire sentir que la langue est une institution pure, Whitney a fort justement insisté sur le caractère arbitraire des signes. Et par là, il a placé la linguistique sur son axe véritable. Il n'est pas allé jusqu'au bout et n'a pas vu que ce caractère arbitraire sépare radicalement la langue de toutes les autres institutions. On le voit bien par la manière dont elle évolue. Rien de plus complexe. Située à la fois dans la masse sociale et dans le temps, personne ne peut rien y changer. Et d'autre part, l'arbitraire de ces signes entraîne théoriquement la liberté d'établir n'importe quel rapport entre la matière phonique et les idées. Il en résulte que ces deux éléments unis dans les signes gardent chacun leur vie propre dans une proportion inconnue ailleurs. Et que la langue s'altère ou plutôt évolue sous l'influence de tous les agents qui peuvent atteindre soit les sons, soit les sens. Cette évolution est fatale. Il n'y a pas d'exemple d'une langue qui résiste. Au bout, dans certains temps, on peut toujours constater des déplacements sensibles. Cela est si vrai que ce principe doit se vérifier même à propos des langues artificielles. Celui qui en crée une une la tient en main tant qu'elle n'est pas en circulation. Mais dès l'instant qu'elle remplit sa mission et devient la chose de tout le monde, le contrôle échappe. L'espéranto est un essai de ce genre. S'il réussit, échappera-t-il à la loi fatale ? Passé le premier moment, la langue entrera très probablement dans sa vie sémiologique. Elle se transmettra par des lois qui n'ont rien de commun avec celle de la création réfléchie. Et on ne pourra plus revenir en arrière. L'homme qui prétendrait composer une langue immuable, que la postérité devrait accepter telle qu'elle, ressemblerait à la poule qui a couvé un oeuf du canard. La langue créée par lui serait emportée bon gré mal gré par les courants qui entraînent toutes les langues. La continuité du signe dans le temps, liée à l'altération dans le temps, est un principe de la sémiologie générale. On en trouvera la confirmation dans les systèmes d'écriture, le langage des sous-muels, etc. Mais sur quoi se fonde la nécessité de changement ? On nous reprochera peut-être de n'avoir pas été aussi explicite sur ce point que sur le principe de la mutabilité. C'est que nous n'avons pas à distinguer les différents facteurs d'altération. Il faudrait les envisager dans la variété pour savoir jusqu'à quel point ils sont nécessaires. Les causes de la continuité sont a priori à la portée de l'observateur. Il n'en est pas de même des causes d'altération à travers le temps. Il vaut mieux renoncer provisoirement à entendre un compte exacte et si pour ne parler en général du déplacement des rapports. Le temps altera toutes les choses. Il n'y a pas de raison pour que la langue échappe à cette loi universitaire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que je vais mettre en portant de l'écouteur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. poder se falar ao mesmo tempo da imutabilidade e mutabilidade do signo. Em última análise, os dois fatos são solidários. O signo está em condição de alterar-se porque se continua. O que domina em toda alteração é a persistência da matéria velha. A infidelidade ao passado é apenas relativa. Eis porque o princípio da alteração se baseia no princípio da continuidade. A alteração no tempo assume diversas formas, cada uma das quais forneceria matéria para um importante capítulo de linguística. Sem entrar em pormenores, eis o que é mais importante destacar. Em primeiro lugar, não nos equivoquemos sobre o sentido dado aqui ao termo alteração. poder se ia fazer acreditar que se tratasse especialmente de transformações fonéticas sofridas pelo significante, ou então, transformações do sentido, que afetam o conceito de significado. Semelhante perspectiva seria insuficiente. Sejam quais forem os fatores de alteração, quer funcionem isoladamente ou combinados, levam sempre a um deslogamento da relação entre o significado e o significante. Eis alguns exemplos. O latim necari, matar, deu em francês noier, afogar. Tanto a imagem acústica como o conceito mudaram. É inútil, porém, distinguir as duas partes do fenômeno. Basta verificar em globo que o vínculo entre ideia e signo se afrouxou e que houve um deslocamento em sua relação. Se, em vez de comparar necari, do latim clássico, com francês noier, o contrapusermos ao necari, do latim vulgar, do século IV ou V, já com o significado de afogar, o caso é um pouco diferente. Mas aqui também, embora não tenha ocorrido a operação apreciável do significante, houve um deslocamento da relação entre a ideia e o signo. O antigo alemão, Ditteil, o terceiro, tornou-se no alemão moderno, no Drittel. Nesse caso, acho que não é de Ditteil, é Drittel. Enfim, não tem o L. Como a Cecília que está aprendendo o alemão, eu não posso dizer, mas acho que é Drittel. É, Drittel, mas assim, no meu livrinho aqui não tem o L. Talvez, 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 talvez no tempo do seu senhor, 1916. Tá bom, pode ser. Neste caso, bom, acho que ensaiou para corrigir a alemão. Neste caso, contanto, o conceito tenha permanecido o mesmo, a relação se alterou de dois modos. O significante foi modificado não só no aspecto material, como também na forma gramatical. não implica mais a ideia de fail. Parte é uma palavra simples. De um modo ou de outro, trata-se sempre do deslocamento de relação. Eu acho que se for alemão, é thai. Em anglo-secção, a forma pré-literária, o pé, permaneceu forte. Enquanto seu plural, fote, os pés, se transformou em fit. Em inglês moderno, fit. Sejam quais forem as alterações supostas, uma coisa é certa, ocorreu um deslocamento da relação. Outras correspondências surgiram entre a matéria fônica e a ideia. Uma língua é radicalmente incapaz de se defender dos fatores que deslocam, de minuto a minuto, a relação entre significado e significante. É uma das consequências da arbitrariedade do signo. As outras instituições, os costumes, as leis, etc., estão todas baseadas em graus diferentes na relação natural entre as coisas. Nelas, há uma acomodação necessária entre os meios empregados e os fins visados. Mesmo a moda, que fixa nosso modo de vestir, não é inteiramente arbitrária. Não se pode ir além de certos limites das condições ditadas pelo corpo humano. A língua, ao contrário, não está limitada por nada na escolha de seus meios, pois não se concebe o que nos impediria de associar uma ideia qualquer com uma sequência a qualquer missão. Para mostrar bem que a língua é uma instituição pura, Whitney insistiu, com razão, para ser contrário nos signos. Com isso, colocou a linguística em seu verdadeiro eixo. Mas ele não foi até o fim e não viu que tal caráter arbitrário separa radicalmente a língua de todas as outras instituições. Isso se vê bem pela maneira com que a língua evolui. Nada mais complexo, situada simultaneamente na massa social e no tempo. Ninguém lhe pode alterar nada. E, de outro lado, a arbitrariedade de seus signos implica, teoricamente, a liberdade de estabelecer, não importa que relação, entre a matéria fônica e as ideias. Isso resulta que esses dois elementos unidos nos signos guardam sua própria vida numa proporção desconhecida em qualquer outra parte. E que a língua se altera, ou melhor, evolui, sobre a influência de todos os agentes que possam atingir qualquer, atingir quer os sonhos, quer os significados. Essa evolução é fatal. Não há exemplo de uma língua que lhe resiste. Ao fim de certo tempo, podem-se sempre comprovar deslocamentos sensíveis. Isso é tão verdadeiro que até nas línguas artificiais tal princípio tem de vigorar. Quem cria uma língua a tem sob domínio enquanto ela não entra em circulação. Mas desde o momento em que ela cumpre sua missão e se torna a posse de todos, foge-lhe ao controle. O Esperanto é um ensaio desse gênero. Se eu triunfar, escaparé a lei fatal? Passado o primeiro momento, a língua entrará muito provavelmente em sua vida semiológica. Transmitir-se-á, segundo leis, que nada tem de comum com as de sua criação reflexiva e não se poderá mais retroceder. O homem que pretendesse criar uma língua imutável, que a posteridade deveria aceitar tal qual a recebesse, se assemelharia à galinha que chocou o páscoo. A língua criada por ele seria arrastada, quer ele quisesse ou não, pela corrente que abarca todas as línguas. A continuidade do signo no tempo, ligada à alteração no tempo, é um princípio de semiologia geral. Sua confirmação se encontra nos sistemas de escrita, na linguagem utilizada pela continuidade surda, etc. Mas em que se baseia a necessidade de mudança, talvez nos reprovem por não termos sido tão explícitos nesse ponto quanto no princípio da imutabilidade. É que não distinguimos diferentes fatores de alteração. Seria preciso encará-los em sua variedade para saber até que pontos são necessários. As causas da continuidade estão, a priori, ao alcance do observador. Não ocorre o mesmo com as causas de alteração através do tempo. Melhor renunciar provisoriamente a dar conta exata delas e limitar-se a falar, em geral, do deslocamento das relações. O tempo altera todas as coisas. Não existe razão para que a língua escape a essa lei universal. Cícilo, muito. Valeu muito por tentar ler. Muito legal. E agora, eu me inscrevi só porque assim leio já do resumo que tenho vindo a fazer e assim a gente vai já ficar no... Ficamos já assim com... Pelo menos eu destaco partos e fica esse o meu comentário, as partes que eu fui destacando. Vou só aqui botar já o lugar, não é a mutabilidade do signo e partilhar a tela. Porque agora estou a partilhar aplicativo ou aplicativo para ficar mais segura, não é? Para eu poder controlar melhor o que é que estou a mostrar. Então... Tudo, 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 tudo. Está aí. Ok. Vocês já devem estar a ver em tela. Espero, não é? Então... A mutabilidade do signo. Se o senhor identifica outro efeito que parece negar o anterior. O anterior sendo a imutabilidade. Parece contraditório, não é? O tempo que assegura a continuidade da língua contribui também para alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos. Diante disso é possível num certo sentido falar ao mesmo tempo da imutabilidade e da mutabilidade do signo. Pois, em última análise, estes dois fatos são solidários. Ou interdependentes, não é? Eles são solidários e outro jeito de dizer seria interdependentes. Demonstração de como a mutabilidade é consequência direta da imutabilidade. Então, temos aqui a permissão. O signo está exposto à alteração porque se perpetua. Permissa 2. O que predomina em toda a alteração é a persistência daquilo que já existia antes. Conclusão. Logo, o princípio da alteração se alicerça sobre o princípio da continuidade. nas notas de rodapé tem a haver infidelidade com o passado ela não é senão relativa. Acrescenta o sussurro. E aqui temos nesta que é simplesmente outra maneira de dizer-te que a mutabilidade segue naturalmente da imutabilidade. Só se estiverem comentários façam, não é? Por favor, não é? Não precisam sequer de pedir permissão. Tá bom? Botem, levantem que a gente interrompa qualquer momento. até porque da maneira como fui organizando, eu já destaco sentenças que podem ser interessantes a discutir. Pronto. Pronto, Jorge. Massa. Voltemos. essa coisa do de a mutabilidade a mutabilidade a mutabilidade serem solidárias eu acho que é no sentido de que você só tem mutabilidade naquilo que está permanente ali. Só pode falar em mutabilidade em algo que é permanente. Falar aí mais sobre isso. Para ver se eu consigo pegar bem o que você quer dizer. você voltando aos exemplos dele ali você só consegue falar só consegue mudar algo que está que está fixo por exemplo o foot né estava lá fixo é uma uma imutabilidade imutabilidade naquele momento a palavra significa isso tem uma relação o signo tem um significado significante ali né e a mutabilidade ocorre no tempo num momento aquilo era imutável mas a mutabilidade só pode acontecer em algo que tinha uma certa permanência né entendeu é aquela aquela coisa da só muda porque tem uma certa permanência se não parece uma obviedade mas é uma obviedade com muitas consequências o ser por exemplo o ser só um instante só um instante só para aproveitar esse exemplo que você deu que me surgiu uma dúvida essa coisa do foot né foot aqui fala em anglo-saxão a forma pré-literária aí eu fiquei um pouco em dúvida com esse termo a forma pré-literária antes de ser escrito antes de ser escrito antes de ser escrito é porque aqui o que ele está colocando é a pronúncia não é a figurada mas é a pronúncia vocal como você não é que fosse escrita essa maneira o foot é só o som né é o som tem um outro termo é a pronúncia esqueci você você faz aquelas aquelas que tem a pronúncia figurada que você pega uma palavra numa outra língua e escreve como se fosse mas não é isso isso é uma representação isso é uma representação universal né dos sons porque aquele tipo de acento não existe né então é isso é um um é um símbolo é um símbolo né é macron chama-se macron e quer dizer que é uma é longa a sílaba pronto eu só ia dizer o seguinte que é o ser por exemplo o ser ele é ele é você pode qualquer coisa né por exemplo você pega uma eu gosto muito da banana né a banana tá ali certo a mutabilidade você tá com a banana na mão a banana existe na sua mão e num determinado momento ela é imutável ela existe ali naquele momento mas a medida que que os elementos vão agindo em cima da banana ela vai se modificando né então a mutabilidade só pode acontecer a partir de uma imutabilidade a partir do ser que está ali né e a mesma coisa com os signos o signo ele ele tem uma existência uma utilização existe uma relação fixa num determinado momento entre significado e significado e a partir dessa dessa permanência que ocorre a imutabilidade é como eu enxergo valeu Jorge muito legal por partilhá-los e o exemplo é muito muito bom é um exemplo poderoso eu quando no meu comentário eu vou desculpa Lucas é que eu estou ainda para responder aqui a Cecília na verdade é para comentar sobre depois a gente já te passa a voz então quando a Cecília apontou bem que é esta questão da forma pré-literária como ocorreu logo foi peraí mas se não foi escrito como é que os caras sabem e eu lembro já de ler já ouço se eu já ter mencionado antes é que há comunidades há comunidades em que o pessoal as pessoas que falam antes não andam a escrever o que estão a dizer mas as comunidades mantêm-se não é? então há assim núcleos onde a língua vai vai sendo usada por aquelas pessoas e elas por por não estarem tão em contato com outras comunidades mantêm uma certa forma de falar que difere da outra embora sendo parte do bloco maior ela como que é um dialeto um dialeto uma variante que mantém certas características que depois os linguistas vão identificar como características anteriores diacronicamente anteriores à versão que se tem e daí eles depois poderem datar como pré eu imagino que é por inferência é pré a outra versão e eles embora não tenham acesso à escrita para saber eles tiram pelo som como o Jorge diz ali está só a representação sonora vocês viram que tem um asterisco na palavra foot sim tercia de ver eu até posso procurar para ver qual é a nota mas eu tenho que depois abrir aqui num outro leitor de pdf porque não era fit era foot foot pois exato pois é eu aqui depois posso procurar eu agora não tenho acesso a ela se ele tiver as notas são não tem notas aqui no meu é isso aí alfabeto fonético internacional pronto aonde onde o Jorge está a dizer é que aqueles sinais aqueles sinais que aparecem são baseados no AFI que é o alfabeto fonético internacional é eu usava muito quando eu estava presente no inglês pronto isso tem no dicionário juntamente com o significado das palavras pronto mas valeu muito pelo seu comentário bem interessante até para poder alargar bem o horizonte e a gente vê melhor o objeto que a gente está a ver eu agora passo a palavra ao Lucas Lucas Oi Capê não é queria só pedir para o asterisco o significado do asterisco alguém achou? eu ainda não eu tenho que abrir noutro sim achei eu vou publicar aqui a massa valeu Jorge será que o asterisco não é como se fosse aquela como se fosse aquela aspa que você bota para poder sinalizar a sílaba fonética só que nesse caso eu uso o asterisco não? sei lá a estrela é o comentário 156 quando tem uma estrela ah tá entendi eu ia pedir para o café o 156 diz a expressão matéria fônica é aqui vem dos editores pronto é só isso ele diz que mais tarde na página aqui a página 63 etc bom desculpa ótimo valeu Jorge por achar valeu Lucas o teu pedido sendo eu queria só retomar um pouco a enunciação lá da parte da imutabilidade do signo que ele está aqui contrapondo né aí eu lembro que eu tive algum raciocínio no último encontro quando ele falou da imutabilidade que eu não que eu não sei se eu esqueci procura se tu olha eu botei na tela não é os eu vou apresentar a tela aqui e depois vocês podem continuar que eu fico aqui olhando pronto perfeito mesmo tá bom continuando nós estamos então aqui na mutabilidade do signo e vamos continuar o constante deslocamento entre significado e significante eu aqui já estou eu a destacar estou lendo o que destaquei este o uso terminológico do deslocamento é muito útil porque a língua anda à deriva não é e tem o significado e tem o significado e há um deslocamento constante entre o significado e o significante no entanto é interessante porque nas relações nas relações de linguagem né os significados e na construção na fala na língua é como se eles ocupassem um certo topos ele tem um lugar mesmo eles ocupam um lugar dentro de um conjunto de relações então esses deslocamentos é como se fosse mesmo uma mudança no locus mesmo desses signos né tipo o funcionamento mesmo que tem a ver com na estrutura isso estruturalmente muda o lugar é aquela ideia de quando a gente sai de um lugar e vai para outro a gente muda a nossa perspectiva sobre o que estava voando com o signo é uma coisa quando você desloca você muda a perspectiva dele com relação toda né verdade é isso é uma boa maneira de ver valeu Lucas então no entanto se o senhor adverte que como alteração no tempo assume diversas formas é importante não confundir qual o sentido dado aqui a esse termo o termo sendo alteração neste contexto alteração não remete apenas às transformações fonéticas sofridas pelo significante ou às transformações de sentido que afetam o conceito significado esta visão seria insuficiente pois quaisquer que sejam os fatores de alteração eles levarão sempre levarão sempre a um deslocamento da relação entre o significado e o significante de novo o deslocamento na prática o que importa é que a língua é radicalmente incapaz de se defender contra os fatores que deslocam a cada instante a relação do significado e do significante isto é uma das consequências da arbitrariedade do signo isto é bem legal este ponto aqui na prática ter isso em mente ela não consegue ele tanto que ele depois exemplifica com o esperante e muito bem ele fez uma previsão que bateu certinha aquelas coisas científicas o cara quando tem aquela visão científica ok dado o que já conheço como o que a teoria prevê adiante vai ser assim e bate certo algum comentário já se chamem se tiverem façam então mutabilidade e arbitrariedade na língua versus outras instituições se a sua revolta ao paralelo entre a língua e as outras instituições sociais as outras instituições humanas os costumes as leis etc estão todas alicerçadas em diferentes graus sobre as relações naturais das coisas aqui e de outro modo há nelas uma adequação necessária entre os meios empregados e os fins buscados se o senhor exemplifica mesma moda que fixa nosso vestuário não é inteiramente arbitrária ela não pode ir além das condições ditadas pelo corpo humano quando estava a ler a Cecília fez o seu próprio comentário isso não é hoje em dia já não é bem assim ou a visão talvez seja contestada a Cecília quer falar sobre isso se claro tiver alguma coisa para dizer é porque atualmente a gente fala muito sobre a questão de que o corpo está indo além da própria biologia quando você acrescenta máquinas e coisas desse tipo eu me lembrei de uma coisa que eu li ontem sobre Elon Musk ele fez a primeira cirurgia de implante de um chip no cérebro ele tem um centro lá neuro não sei o que ele fez isso aí eu fiquei me lembrando muito dessas questões de humanismo transhumanismo aquela coisa toda Neurolink ah esse o nome né lá do centro que é Cecília talvez vocês tenham visto também essa notícia né aí eu não sei se isso impacta me ocorreu rapidamente assim na hora na hora pois mas foi legal Cecília quando a Cecília comentou também logo me ocorreu o contra-comentário e seria a Cecília pode sempre achar no exemplo pode sempre achar hum à luz do que a gente vê hoje a coisa o exemplo podia ser outro podia ser melhor mas o ponto se mantém o ponto ele está a apontar com o exemplo é que nas instituições qualquer instituição ou moda sendo outra instituição social há sempre uma relação mais palpável com a coisa contrastando com o já a língua ao contrário não está em nada limitada na escolha de seus meios pois nada impede de associar uma ideia qualquer a uma qualquer sequência de sons há aquela língua o Fred costuma até mencionar não é dos de um povo africano que eles até representam com um ponto de exclamação então qualquer som para representar desde que a gente consiga fazer o som a gente pode usar para representar uma ideia qualquer consequentemente isto faz da língua uma instituição com características únicas tanto que ela o professor já tinha dito ela é tipo o exemplo paradigmático não é de um sistema semiológico ela é o sistema paradigmático do sistema semiológico lembrando que a semiologia se foca se foca principalmente nos sistemas onde o signo é arbitrário então continuando Whitney isto é um ponto muito importante visto eu já vi noutras discussões e vi nestas discussões até da semiologia semiótica Whitney e a arbitrariedade do signo nesses outros textos vi alguém dizendo Sussurre menciona este cara muito importante este Whitney que eu não sabia quem era e dizia assim Sussurre fazia lá um comentário mas Sussurre qualquer coisa com Whitney não importa aqui mas em todo caso este Whitney é importante então quando vi já botei aí no nosso resumo Sussurre presta aqui uma justa homenagem a William Dwight Whitney este senhor foi William Dwight Whitney 1827 1894 portanto um pouco mais velho que o Sussurre importante linguista filólogo e lexicógrafo americano conhecido por seu trabalho na gramática do sânscrito e na filologia védica bem como por sua influente visão da língua como uma instituição social e naquele texto o cara estava a mostrar é como o Sussurre chega às ideias que chegou traçando traçando essa ancestralidade da ideia ao Whitney portanto a arbitrariedade do signo não foi uma criação do Sussurre não foi uma observação original do Sussurre ele está apoiado no Whitney Jorge simbora eu me lembrei agora que eu acho de memória o Sussurre era estudante de sânscrito ele pesquisava sânscrito era um especialista de sânscrito isso era a área de especialidade dele a carreira toda dele é aí é nesse lugar depois o facto dele ficar neste outro lugar é outra arbitrariedade parece assim não é parece assim aquelas coisas que coroam o resultado não é houve ali uma sincronicidade múltipla que fez que o cara diz o cara que aponta a arbitrariedade do signo aponta num contexto completamente arbitrário bem não é totalmente arbitrário mas em que muitos dos dados são arbitrários infelizmente Whitney não levou este princípio às suas consequências últimas não vendo que esse caráter arbitrário separa radicalmente a língua de todas as outras instituições demonstrando este último ponto este seu último ponto se o senhor reponta que isso se vê bem pela maneira como a língua evolui quando estávamos a ler agora a Cecília lendo eu queria destacar essa parte da evolução o Fred agora está também eu estou a ver aqui na tela o Fred porque a evolução como o uso se representa está mesmo bem com os pés bem assentes na maneira como a biologia entende evolução porque há aquela versão popular como um antigo professor meu uma vez disse evolução no sentido automóvel muita gente tem esta versão aparece a evolução no sentido automóvel é sempre o último carro é o melhor é o melhor é sempre melhor do que o anterior e não é assim que na evolução as coisas funcionam os deslocamentos vamos dizer na biologia são arbitrários agora aqueles que permitem ao ser ao indivíduo se propagar dadas as circunstâncias em que está é aquilo que vai se perpetuar e vai se manter então nesse sentido ela não é por ser melhor no sentido de ter melhores características mas é por estar mais bem adaptada e o mesmo a língua diga Fred que legal ouvir o Fred opa nada específico mas como geralmente demora muito alguém notar aqui que alguém levantou a mão então eu já me habilitei mas eu queria aplaudir a tua síntese aí sobre o conceito de evolução automobilística como é que chama evolução de automobilística foi um professor meu foi o professor que disse não é evolução no sentido automobilístico quer dizer o último é o melhor ponto é não é excelente porque o pessoal alterou totalmente até hoje nas manobras militares deslocamentos operações militares a palavra evolução tem um sentido original de movimentação sem nada teleológico isso bom ponto bom ponto eu ouvi isso nos comentadores a evolução dos eventos mas é simplesmente porque eles mudaram não é eles estão mudando sempre é verdade só isso e você vê por milhões de anos as espécies foram selecionadas Charles Darwin eu até hoje não encontrei já andei procurando até pelo recurso de busca em Darwin algum algum uso da palavra evolução na acepção que foi adotada oportunisticamente pelos pelos reacionários não é sei lá até é uma evolução teleológica eu diria que é linguística é uma evolução linguística a gente não controla ela vai-se embora é exato aí o que seleciona é o interesse de vomita com relação de forças de momento e é engraçado o Fred diz isso eles estão se adaptando a palavra vamos dizer o significado o signo o grupo que agora começou a usar não importa que grupo pode às vezes começar porque os jovens eu imagino que os jovens têm muito peso na evolução da língua porque eles quando chegam não têm ainda as relações então eles ouvem os sons do jeito que lhes chega e muitas das vezes vão-se embora e se o grupo pega isto é um cenário possível há muitos mas este é um dos cenários possíveis pega como o novo o signo funciona melhor é o que fica cumpre melhor a sua função é funciona melhor para para o o o propósito motivação do jovem estagiário que está querendo é é agradar o o chefe imediato dele mas logo logo ele muda de estágio larga aquele pega outro ele vai ser se fidelizar ao novo chefe e e largo o abacaxi para onde ele semeou aquele aquele conceito quer dizer o jovem não é responsável pelo que ele está semeando verdade são mesmo as circunstâncias são as circunstâncias é o cara não consegue ter em account né ter assim uma conseguir perceber todas todas as circunstâncias que estão a levar a esse deslocamento é o planejamento de um adolescente e um jovem de poucos anos é o planejamento do 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 bezerro que que começa a entender que há momentos em que as as bezerrinhas começam a a a entrar no cio e tal quer dizer é um negócio totalmente reprodutivo né de cio eu acho que a língua também Fred eu acho que a língua também isso contamina tudo aí as pessoas se tornam absurdamente é como é que direcionadas né focadas numa meta imediata mas sem planejamento quer dizer não tem nem médio prazo é só o imediato a vaca tá no cio eu quero aproveitar mas Fred olha esse seu termo é muito bom não há planejamento nenhum no jargão sussurriano é imotivado não há motivo algum não há motivo algum mas massa valeu mesmo Fred eu vou passando porque a gente agora vai pegar os outros pontos todos né então língua e sua evolução a gente agora entra mais nesse nenhuma instituição é tão complexa diga um tópico interessante desculpem eu não ter me apresentado porque eu não queria perder a oportunidade de ouvir vocês e me sentir presente depois de ouvir vocês conversarem um pouco aí é que eu sinto que este encontro poderá dar certo porque quando eu começo brigando com a máquina e com o wi-fi aí eu já começo a desistir nos primeiros minutos ainda bem que a sorte está do nosso lado então nenhuma instituição é tão complexa quanto a língua situada simultaneamente na massa social e no tempo a língua possui um caráter contraditório por um lado ninguém lhe pode mudar nada por outro a arbitrariedade dos seus signos implica teoricamente a liberdade de estabelecer qualquer ligação entre a matéria fónica e as ideias onde resulta que esses dois elementos unidos nos signos guardam cada um sua própria vida numa proporção desconhecida alhures no crudo da prática a língua se altera ou melhor evolui sob a influência de todos os agentes que podem lograr quer os sons quer os significados os fatos não deixam margem para dúvida essa evolução é inevitável comentário aqui no francês está é fatal e eu conheço o sentido do fatal no sentido de inevitável mas não é fatal no sentido de um agora vai terminar então para evitar essa para evitar essa ambiguidade eu substituí eu só por isso só para evitar a ambiguidade quem possa entender o fatal de outro jeito essa evolução é inevitável pois não há exemplo de uma língua que lhe resista ao fim de um certo tempo se pode sempre constatar deslocamentos palpáveis agora é tão legal isto a dota de rodapé é logo mas vale a pena isto foi o que eu descobri o Sussurro acertou em cheio Sussurro não tem dúvidas toda e qualquer língua está sujeita a esta evolução o princípio da evolução é tão universal que se deve verificar mesmo nas línguas artificiais como ele explica aquele que cria uma língua só tem-se sob seu domínio no tanto que ela não está em circulação no momento em que cumpre a sua missão isto é entra em circulação ela se torna a língua uma língua que todos vão falar ela escapa ao seu controle como exemplo de uma língua artificial se o Sussurro evoca o caso do Esperanto apesar da declaração isto é o dado que vocês vão talvez gostar de saber o próprio criador do Esperanto percebeu que a coisa ia fugir da mão não bora aqui fixar ela vai ficar fixa então o cara lá fizeram uma convenção em 1905 que é chamada declaração de Bolonha e ela determina que o livro base contendo os fundamentos do Esperanto não pode ser modificado ganhou ganhou-se se o livro não muda a gramática fica fixa não há como fugir o que é certo é que tem havido mudanças sutis porque ela primeiro é pouco falada ela não é muito falada ela não é falada por um montão de gente não é falada largamente portanto não há muitos não há tantos fatores de alteração dessa língua quanto haverá numa língua normal numa língua de grande circulação no entanto há tem havido mudanças sutis na sintaxe e semântica à medida que a maioria dos autores do Esperanto passou de falantes nativos do eslavo e alemão o cara que criou era eslavo e para outras línguas como o francês e o inglês pronto ela já começou a ir embora e o Esperanto não é uma língua de grande penetração mas o seu exemplo demonstra cabalmente o ponto de sussurro nem mesmo esta língua artificial escapou à inovitável lei da evolução linguística passado o primeiro momento até essa língua entra na sua vida semiológica ela passa a ser transmitida pelas leis que nada tem em comum com as da sua criação refletida jamais podendo retornar ao seu ponto inicial se o senhor recompara os esforços de alguém compara esses esforços de tentar criar com os de alguém que quisesse se o senhor recompara os esforços de alguém que quisesse compor uma língua imutável aos de uma galinha que chocou o ovo de pata pois tal como o suposto pintinho acabaria nadando como aos demais patos a língua criada por essa pessoa seria arrastada pela corrente que abarca todas as línguas o exemplo é muito bom o seu senhor eu acho que o exemplo vinha dos alunos da conversa mas pronto isto é é ficção minha Lucas é não pois é eu ia falar aqui agora mas eu acho que eu acabei esquecendo me concentrei no seu exemplo acabei me perdendo o que eu ia falar aqui estás com o Alfredo agora eu tenho uma pergunta eu tenho uma questão diga diga ele fala aqui nesse parágrafo mesmo que a gente fala aqui das alterações o último parágrafo que a gente leu ele fala que ele meio que renuncia a a refletir sobre as causas dessas alterações na língua aí eu queria saber se alguém conhece se isso se alguém sabe que atualmente eu sou 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 que renunciou a entender isso que ele acha isso muito complexo mas outros línguistas eu sei então ele renunciou ele ele não chegou a renunciar porque ele não teve precisão ele deu um ataque cardíaco e morreu não certo mas ele escreveu isso né não nesse texto foram os alunos não está certo ok mas isso aí ele de alguma maneira é dele né a gente está pressupondo isso aqui nesse grupo né eu não eu não pressupondo a minha versão é maior eu imagino que ele estava no diálogo os alunos estavam no diálogo e depois os exemplos iam sendo apurados tudo ia sendo apurado na hora e são muitos anos Cecília só para lhe dizer é um curso ao longo de vários anos é de 1906 até isso é eu vi no prefácio mas o que eu estou querendo dizer é se na sequência é do estudo da linguística outras pessoas tiveram interesse em estudar essas causas porque eu acho muito curioso por exemplo você tem a língua portuguesa que é falada em vários países e elas e essa língua evolui de várias formas mas as pessoas estudam isso porque eu não de fato eu não sou entendida nesse assunto e eu sou bem uma iniciante mesmo como vocês estão vendo mas eu queria entender se alguém tem essa informação se isso vale a pena ser estudado ou simplesmente se se vai pela linha que Soussour aqui aponta os estudantes de Soussour sintetizaram as discussões dele sei lá como que era que aqui ele já fala que ele renuncia a dar conta dessas da razão dessas mudanças eu queria saber se se isso ficou assim mesmo ou se alguém estuda essa razão das mudanças eu particularmente acho curioso assim entender a razão das mudanças é legal eu empatizo muito com essa dúvida da Cecília porque também me ocorre assim ouvindo agora a Cecília explicar eu ah claro é verdade isso pode haver eu estou a ler no Bom Venista não é lá no no seu num texto em que compila muitos ensaios dele sobre linguística e num dos ensaios que ele lá tem a falar das alterações que tem havido de como tem sido o desenvolvimento da linguística ele eu estou-lhe aqui a citar na altura aquilo é de 60 do século 20 ele está a dizer que os estudos são muito muito amplos há muita 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 coisa a ser produzida na linguística e os linguistas entram em muitos 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 lugares portanto imagino se eu tivesse a par da literatura ou se eu tivesse a estudar linguística que eu talvez pudesse saber de estudos específicos disso mas é interessante de fato se descobrisse é se eu partilho eu realmente não conheço mas do que entendi do bom venício sim deve haver quem faça deve haver quem esteja a estudar isso Lucas valeu Cecil é pois é é uma coisa também muito curiosa assim que eu também fico me perguntando né talvez um estudo assim genético né da língua e que tente dar razões ao porquê dessas modificações ou entender se existem regras gerais né de como que essas mudanças se operam realmente me intriga muito mas o que eu ia o que eu ia comentar aquela hora que eu tinha esquecido é o seguinte eu fico eu fico pensando assim o Sossi deu esse exemplo do Esperanto né mas se a gente for parar pra pensar nas outras na maioria das outras línguas em que a gente pode estudar né dado o caráter assim da sua antiguidade você não encontra esse fenômeno que hoje a gente poderia ter nesse surgimento das novas línguas né que é que é esse 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 aspecto de monumentalidade canônica da língua né como se houvesse assim uma espécie de um cânon daquela língua a partir do qual ela pode ser aplicada né eu acho que não é comum pelo menos eu não me lembro aqui de ver isso na história tipo assim pessoas que se preocuparam em estabilizar de modo escrito ou de modo registrado o conjunto de regras ou o conjunto de palavras ou o conjunto mesmo de relações de significados de determinada língua visando uma espécie de estatização daquela língua ou formalização definitiva né e absoluta daquela língua eu acho que isso talvez seja mais comum na nossa época né com o surgimento da gramática com o surgimento da própria linguística e com o surgimento também dessas novas línguas eu fico pensando assim as línguas de programação por exemplo né cuja própria natureza das línguas elas se fundam em cima de uma de uma materialidade de uma materialidade eletrônica né do supósito dessas línguas então assim se você escrever se você quiser dar uma ênfase um pouquinho diferente assim se você tiver o seu estilo de falar certas palavras ao invés de outra não vai funcionar porque simplesmente o programa não vai te responder você tem que escrever do jeito canônico que foi feito para escrever as línguas de programação né e essa língua tipo Esperanto também que foi firmado mediante um acordo coletivo que essa língua não iria não iria admitir-se nenhum tipo de transformação de alteração nessa língua porque tudo aquilo que nela precisa ser estabelecido já foi dado em uma espécie de cânon assim tipo cara isso não acontecia nas línguas anteriores o senhor está eficiente disso tanto que ele está a usar como exemplo ele percebe essa lei similógica eu queria saber como que fica isso será que isso realmente não sei lá acho que a gente não tem história para poder observar como isso vai ficar como não tem história a história é a própria língua a língua é a sua história não eu digo assim a gente não tem quantidade não sei a impressão que eu tenho é que a gente não tem assim tempo o suficiente de observação dessas novas línguas que foram criadas para poder realmente constatar que que não não tem como uma língua permanecer imutável né tipo mas olha vou te dar um exemplo ele vai depois falou ele falou do tempo eu estou a concordar eu até vejo onde é que tu estás a ir mas porque tu estás a dizer nós não temos dados estatísticos tão amplos para poder fazer essa afirmação assim tão vasta podias ter razão é porque é uma afirmação que não tem como ser feita a partir de um dia eu estou a te mostrar os caras fixaram a língua e a língua começou a ser usada não é por muita gente e ela já está a ir embora tchau porque não há como segurar o próprio tempo porque ele como diz no final de tudo ele diz o tempo muda tudo o tempo muda tudo e a língua obviamente não vai escapar essa lei é uma maneira uma síntese até um pouco cabal e óbvia de algo que a gente pode não gostar eu gostava que não fosse assim mas é como é ou podia ser a duca a impermanência a nitsha a nitsha budista tudo é impermanente como tal vai mudar mas a Jorge se inscreveu para falar isto foi o meu comentário Lucas mas valeu foi legal eu pensei nas línguas de programação foi um ótimo exemplo Lucas linguagens linguagens eu acho que que Soussio está refletindo a partir do que ele está estabelecendo assim a partir do que ele está estabelecendo teoricamente ele está propondo que as línguas tenham essa mutabilidade acho que é nesse sentido verdade e aí ele dá os exemplos ali em cima aquele do foot acho que é para justamente dar um exemplo de que as coisas são assim o grego por exemplo passou por modificações enormes hoje o grego que se fala hoje tem pouco a ver com pouco a ver tanto que os falantes atuais de grego quando veem o grego antigo não conseguem ler é e você precisa de um treinamento para claro que menos do que a gente compreender mas o que eu ia o que eu ia falar também é sobre as linguagens as linguagens de programação é o seguinte esse é tão bom a sintaxe da linguagem das linguagens são fixas certo tem certos certos parâmetros certos parâmetros que não podem ser modificados para cada língua especificamente cada língua tem cada linguagem cada linguagem tem uma sintaxe e você tem que conhecer bem a sintaxe agora o que muda e aí é muito engraçado o que muda é a utilização semântica porque eu trabalhei em vários ambientes de informática com a mesma linguagem certo que na época era muito usada e cada ambiente escreve de um jeito diferente tem um estilo a partir estilo a partir da sintaxe da sintaxe você elabora um dizer entende com a linguagem é um dizer mas aí seria a fala seria o aspecto de fala o que eu vou dizer por exemplo o que seria o significante seria o comando o que seria o significado seria o que o comando faz a relação entre o que o comando faz e o que você escreve para fazer um comando ou seja a relação significado-significante ela não vai se alterar altera-se Lucas não altera-se 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 porque há versões e os caras atualizam como o Jorge está a identificar então mas é a mesma língua já justamente não é a mesma o Python 3 é Python 2 o Python 3 é Python 2 e levou 10 anos para poder fazer a mudança tanta gente está a usar o Python que a versão 2 teve que ficar sobreposta a 3 e o pessoal andava já havia até pessoal com medo que o Python fosse quebrar em duas línguas o Python 2 e o Python 3 felizmente eles conseguiram unir outra vez a coisa mas você percebe que não há uma substituição você percebe que há uma espécie de sobreposição de uma outra coisa eu consigo usar o Python 2 sem precisar do Python 3 não tem que estar lá pode usar igualzinho não eu acho que vocês veja é diferente ela não foi modificada ela está lá eu posso usar do jeito que ela ficou deixa eu só fazer uma correção no que vocês estão falando o que a gramática a gramática de uma língua não impõe a gramática segue o que as pessoas estão dizendo é claro é uma tentativa de você dar uma uma vai uma regulamentada vamos escrever dessa maneira para ver se a gente entende agora mais no sentido da da escrita do que no sentido da fala mas 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 claro que a gramática ajuda você a falar quando você a gramática ajuda no raciocínio porque ela lhe dá uma uma estrutura na qual você consegue raciocinar eu acho que essa grande coisa da gramática gramática não é somente livros né com a gramática você consegue raciocinar melhor né porque ele lhe dá uma estabilidade e aí você sabe que o outro vai entender dessa maneira o que o que não acontece com a com a com a linguagem de programação é que ela ela não tem esse fator tempo natural você precisa que um grupo estabeleça e aí essa essa questão da linguagem artificial vai permanecer você precisa de um grupo que estabeleça uma mudança do 2 para o Python 2 para o Python 3 é uma mudança radical mas é especial fazer isso eu já vi isso em outras linguagens você chega uma hora e que você tem um ambiente aí trabalha numa certa versão a próxima versão a versão seguinte é tão radical que você precisa traduzir e aí ele ao mesmo tempo eles fazem uma espécie de programas de tradução do que está corrente mas aí você precisa testar etc entende entende o que eu quero dizer mas assim mas existe talvez a coisa que você falou da fala é muito interessante você tem uma sintaxe e você vai fazer vai escrever de uma certa de um ou de outra maneira só que de maneira geral na Europa a utilização da linguagem da linguagem de informática é um negócio terrível infernal eu nunca vi isso na minha vida eu passei por quatro países trabalhei em quatro países com informática eu nunca vi porque aqui a gente a gente tem um banco aqui no Recife metade na lama porque ele é bem junto do rio a gente trabalhava chegavam chegavam caranguejos gatos cachorro pela janela mas a organização da linguagem era extremamente rígida porque a gente não tinha máquina aí chega na Europa eles tem máquina em excesso escreve do jeito que eles querem e aí tem uns ambientes horríveis nem em Portugal na Inglaterra na França na Suíça na Suíça menos o ambiente era muito bom mas na França então pelo amor de Deus cada ambiente que dá preguiça de você trabalhar que é mal escrito parece que de propósito ou é escrito por pessoas que não dominam a sintaxe vai fazendo vai fazendo vai fazendo dessa maneira ele aceita vai aceitando vai aceitando você vai fazendo vai fazendo e quem vem atrás não pode fazer diferente tem que falar na mesma gíria vamos dizer assim mas eu encerro por aqui estou indo muito longe mas eu acho que a comparação é muito boa entre linguagem natural e linguagem informática eu acho que ela é limitada é isso eu também acho eu fiquei refletindo também a questão assim que de repente essas linguagens artificiais por exemplo sei lá eu não tenho o exemplo em mente aqui mas por exemplo quando você pega sei lá um conjunto de um conjunto de regras sintáticas que já existem numa língua natural e você simplesmente transporta ela ou codifica ela na forma de computador de uma linguagem e tal como se aquilo ali na verdade fosse uma uma pseudo língua ela não é uma língua porque ela é somente a formalização em outro sistema de um conjunto de regras que foi tirado de uma língua que antecede que sentido ela é realmente uma língua e tal enfim são problemáticas que surgem é legal e olha eu aponto e não é uma língua é uma linguagem eu sei é verdade parece que não há na nossa língua parece que quer dizer a gente é tentado principalmente por causa da filosofia da linguagem e outras a gente quase que junta as duas coisas mas é uma linguagem de programação não é uma língua não anda ninguém tipo printx blá 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 falando assim com os colegas não sei que já dá o exemplo e mesmo esse exemplo vai ser super limitado olha eu estou a ver aí na tela Gustavo Gustavo bem-vindo chegaste na hora que chegaste bem-vindo senta aí junta-te à nossa à nossa discussão quando tu achares que tens que contribuir por favor mas Jorge eu quero aplaudir o facto de teres essa experiência o facto de traduzir pela tua experiência o que se passa e a maneira como tu pões em evidência como também as línguas essas linguagens de programação estão sujeitas ao tempo e à sua alteração destacando a diferença que existe entre as línguas é massa valeu muito eu vou aqui tenho ainda esta nota rodapé 4 que está aqui ao fim de um certo tempo se podem sempre constatar deslocamento palpáveis eu volto a destacar o termo aprendam porque é legal o deslocamento o constante ou seja o que ele aqui se está a referir é o constante deslocamento entre o significado e o significado está sempre vem do tempo é assim Cecil na verdade minha observação já vai em um sentido completamente diferente sim bora nesse sentido de como a língua também pode mudar no momento na relação entre a questão de você da sua possibilidade de apreensão do mundo através dessa questão do consciente do inconsciente porque muitos falam que a capacidade nossa de aprender o que se passa é muito do ponto de vista consciente é muito limitada então na verdade a gente percebe mais do que o que a gente consegue falar e mas isso aí que eu acho que vai criando momentos em que você vai conseguindo entender o mundo e vai criando novas formas de entender o mundo a partir desse jogo do consciente e do inconsciente e isso deve ter uma influência muito grande na linguagem você vai criando novos conceitos a partir de novos entendimentos é a questão também da aí eu estou colocando muito a questão psicanalítica também trazendo para cá também acho que é uma abertura é uma abertura também de mudanças da língua Cecília estou-lhe a botar isto para complementar o que a Cecília diz eu agora já estou a tirar no bom venista estou a botar em inglês porque eu estou a ler em inglês mas eu posso também achar a citação em francês se vocês precisarem porque é o mesmo livro só que traduzido só que pronto como já estou a anotar no inglês já botei mas sim o bom venista observa isso também a linguagem reproduz o mundo e ela vai moldar a maneira como nós entendemos o mundo sim Gustavo vem-te embora Gustavo está aí a interagir com a Cecília perfeito vem-te embora tens como falar ainda ele botou Kp essa fala de Cecília curiosamente aparece um pouco ao final daquele print que te mandei do arbitrary olha eu vou botar eu tento achar para botar na tela mas isso foi uma coisa legal que o Gustavo observou eu vou partilhar com vocês quando eu achar Gustavo queres falar dá para falar assim até me dás tempo de poder saltar entre aplicativos pronto eu vou tentar Cecília simbora assim ajuda meu Cecília não estou tentando aqui no meu celular tirar a mãozinha mas era só isso mesmo eu não consegui nunca consegui tirar aqui a a ok 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 Obrigado. Obrigado. Eu estava, bem, eu volto e estou ao que estava a dizer. Estava achando que era eu aqui. Não era eu, pronto, mas olha, eu estava, eu vou recuperar, não é? Eu pego também naquilo que o Fred estava a dizer antes sobre a evolução, no que a Cecília está a dizer. A Cecília tinha falado antes, podíamos elencar as várias causas possíveis que levam à mudança, não é? Que levam à mudança, a esse deslocamento entre o significado e o significante. E seria super interessante ler sobre. E eu queria dizer, não é? Que muito interessante que seja, e é, é impossível elencar todas as causas e até saber qual o grau de mudança. Porque ela não, no momento em que ela se está a dar, ninguém tem como saber. E depois, quando a gente vai tentar elencar, a gente elenca sempre só as que a gente consegue descobrir. Mas fora do nosso campo de reflexão, ficam todas as outras causas que a gente nem chega a supor. Então, isto para servir de segue, seguimento, segue em italiano. Os ingleses, os anglo-saxóricos, são terríveis a usar outras línguas. Então, digam segue, 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 pronto. A inexorabilidade, o importante, é o tempo. Quando a gente, quando tem que resumir, a gente vai sempre deixar coisas de fora. Mas um bom resumo é este que o Sussurro faz. Aponta-se o Sussurro que a continuidade do signo no tempo, ligada à alteração no tempo, é um princípio da semiologia geral. No entanto, os estudos dos diferentes fatores de alteração apresentam, porém, dificuldades, que é o que a Sussurro apontou. Pois, apesar das causas de continuidade estarem a priori ao alcance do observador, o mesmo não se passa com as causas de alteração através do tempo. Então, a gente agora vai tentar, mas a gente não está ao nosso alcance. É como eu disse, não é? A gente não tem como saber. Por hora, é até melhor renunciar a dar conta exata dessas causas. Ele, no meu entender, eu acho que ele fez bem fazer isto. Basta, para já, falar em geral do deslocamento das relações. Que é só isso que ele quer mostrar. Elas vão se deslocar em última análise. E isto é que é mesmo a melhor maneira de resumir. O tempo altera todas as coisas. Nós que somos mais velhos, os que são mais velhos e já sentem mais o peso dos anos, nós sabemos bem. Não é? O tempo chega sempre. Não há, portanto, razão para que a língua escape dessa lei universal. Cecília. Pois é. Eu acho que ele fez muito bem, o Sossu e seus alunos, né? Eles fizeram muito bem em trabalhar em cima de princípios, ao invés de na questão da causa. Mas, como epidemiologista que sou, né? Então, eu realmente, a questão das causas é uma das coisas que move, especialmente o estudo de doenças, eventos em relação à saúde e tal. Principalmente pelas consequências, né? De você não entender as causas, né? E aqui é inevitável para mim deixar de fazer, não deixar de fazer um paralelo, sabe? Porque é possível, sim, estudar causas e a gente sabe que existem limites em estudar causas. Mas existe também um desenvolvimento estatístico que nos permite estudar causas, colocando pesos nessas causas. E esse desenvolvimento estatístico ainda não tinha acontecido na época de Sossu, né? E aí é que eu fico me perguntando. Porque se você coloca peso e vai estudando, e muita gente estudando, porque a epidemiologia é assim, né? Todo mundo estuda um pouquinho e você depois vai chegando aos big data, né? Para entender o que é que de fato tem peso. Porque, veja, isso pode ter relação com o poder, né? Por exemplo. O poder de fala, o poder de... o silenciamento das pessoas e tudo mais. E, de alguma maneira, a língua pode refletir. E, de repente, pode ser bem importante estudar causas na linguagem. Eu estou aqui só levantando as questões, mas, de fato, eu não sigo essa área, entendeu? Sim, sim, verdade. Não entendo. A gente está perguntando o que é etiologia. Eu falei em epidemiologia. Não, não, etiologia é o estudo das causas na área da saúde. É quando a gente tenta achar as causas. Vem do grego, do haitia. Não, etiologia, sim. Etiologia, isso, haitia. Isso, é o que descobrir as causas. E é o que a Cecília está a falar. É super interessante, é uma área super importante e ajuda muito. É uma área muito desenvolvida. Agora, no ponto que nós estamos, porque hoje é muito mais interessante você estudar os limites das áreas do que você ficar dentro de uma própria especialidade. É bem interessante quando você começa a fazer a transdisciplinaridade. Se você usar um pouco dessa transdisciplinaridade para estudar a linguística, pode ser bem interessante. Mas, enfim, estou só, estou falando aqui alguma coisa. E chutando muito bem, Cecília, porque eu acho engraçado é que de toda a gente que está aqui, porque eu conheço-vos todos, conheço toda a gente aqui, não há ninguém que seja... Bem, eu já estava a transgredir. Não há ninguém que seja exclusivamente linguista. O Jorge tem uma costela muito forte de linguista, mas nós não. Nós os outros, tirando o Jorge, nós não somos linguistas. Nós estamos a chegar aqui como filósofos olhando por este objeto e nos deslumbrando. Sim, sim, sim. Então, sim, a multidisciplinaridade é muito, muito, muito interessante. Tem aqui o Gustavo que botou em comentário. Eu vou ler, está em inglês, mas ele botou assim. Aqui era, penso, aquela passagem que ele há pouco tinha referido. Though data collection may be indispensable, the scholar of religious studies will soon need to submit to philosophical reflection. Granted, they may quickly discover that philosophy perhaps cannot avail us with strict definitions, exempli, gratia, of religion, consciousness or shamanism. It does, however, isto é o ponto que ele quer destacar. It does, however, teach that the first self-reflective conceptual frameworks enable definitions to thrive. Whereas scientific conceptual frameworks, despite inner... In... O ponto de destaque é o final. Pronto, ele já corrigiu. Whereas scientific conceptual frameworks, despite inner coherence, tend to be ultimately arbitrary. Philosophical frameworks, even when debatable, at least try to draw from self-conscious reflection. This makes philosophy as indomitable as experience itself, most notably shamanistic experience. For it is not the process of thinking. In the final analysis, an experience, in which consciousness is set in motion by unconscious triggers. So, this is a mo' pregunta. For is it not the process of thinking, in the final analysis, an experience, in which consciousness is set in motion by unconscious triggers? Instead of wondering that thinking can be unconscious, the German philosopher Karl Duprell states, we should realize that, in fact, only unconscious thinking exists. That is, a thinking that is accompanied by consciousness, but is not produced by it. Muito legal. The unconscious motor drive of unconscious thinking. Depois está aí a referência. This, but it's embracing space. Desculpem eu estar aqui a gaguejar muito, porque eu vejo isto pequenino. Pronto, é o jeito. Eu estou a ler e gaguejei. É verdade. Pronto. Eu vou tentar traduzir aqui já imediatamente para vocês, porque assim ficam também já com o texto em português. Muito bom. É muito legal. Gostava. Valeu-se super por estar a dizer mandar. Pronto. Eu mandei a tradução. Ela é automática. Tem os méritos que tem, mas é graças à tradução automática, mas também deve introduzir aí algumas bagunças. Pronto. Eu queria ainda aqui. Tenho aqui esta nota de rodapé. Pronto. A continuidade. Porque isto ficou lá. E eu notei que a Cecília, quando leu, na versão que a Cecília já está a ler, já está mais legal. Na versão que eu tenho, que é o livro, uma edição anterior, da tradução para o português, do curso de linguística geral, na verdade não é isso. Não, porque eu estou a seguir de perto mesmo o francês. O que se passa é que na versão que eu tenho do francês, está. Este princípio é confirmado nos sistemas de escrita, na linguagem dos surdos, dos mudos, etc. Mas na versão que a Cecília tem, a tradução já mudou isso. Não é? A Cecília leu qualquer coisa da linguagem dos surdos, algo assim. Não é? Pronto. Gente, nós são agora 11h42, e eu vou botar. Nós temos ainda tempo, felizmente, se vocês tiverem mais comentários, por favor, tragam os comentários. Mas nós ainda podemos ler mais um pedaço. Pronto. Eu vou botar aqui. Nós agora vamos para a recapitulação. Esta recapitulação ele pega tudo, até pedaços da introdução. Se vocês estiverem ainda nessa, vejam, ainda não é muito, são duas páginas pequeninas, não chega, talvez uma página, porque ela termina a meio aqui da primeira e começa a meio, mais ou menos, da segunda. Vocês estão dispostos a embarcar a ler esta recapitulação? Vamos lá, sim. É, pronto. Pronto, massa. Pronto, Lucas, valeu aí pelo retorno. Isso é muito legal. O Fred, eu vejo que está a tentar se desmutar. Fred, quer aí qualquer coisa que o Fred precise de ajuda? Fred, quer comentar alguma coisa? Veja lá. Pronto, olha, gostava. Valeu também pelo retorno. Eu vou então partilhar agora aqui o aplicativo da leitura. Eu vou botar aí para vocês poderem ver. e a gente, eu passo agora a palavra ao Jorge, que é o nosso leitor de francês. Câmbio, parlez. Recapitulamos as etapas da nossa demonstração em nos reportando ao princípio de estabelecer na introdução. Primeiro, evitando uma definição terrível de palavras, nós vamos, deabord, distinguir o sentido do fenômeno total que representam o lenguagem de facto. A língue e a palavra. A língue é para nós, o lenguagem menos a palavra. A língue é para nós, a línguagem menos a línguagem que permite um sujeito de se fazer compreender. Deuxiante, mas essa definição deixa ainda a língue em dehor de sua realidade social. Ela, em fato, é uma coisa iréla, pois ela não compreende apenas as aspectos da realidade, as aspectos individuais. A línguagem menos a línguagem para que ele tenha uma língua. É importante. À aucun momento, e contrairemos à l'apparence, ela não existe em dehors de um fato social, porque ela é um fenômeno semiológico. Sua nature social é um de seus carácteres internos. Sua definição completa nos place devant duas coisas inséparáveis, como mostra o esquema. Lânguagem menos a línguagem. Mas, em condições, a línguagem menos a línguagem não vive. Mas, em condições, a línguagem menos a línguagem não vive. Nós não temos en conta que da realidade social, não do fato histórico. A terceira, como o signo linguístico é arbitrário, é simples que a línguagem se define, seja um sistema livre, organizável à vontade, dependente unicamente de um princípio racional. Não é fiable ao gré des interesses, isso não é isso, é ação do tempo que se combina com a da força social. Em diante da duração, a realidade linguística não é completa e nenhuma conclusão é possível. Se a gente prena a língua no tempo, sem a massa parlante, suposando um indivíduo isolado vivendo durante vários séculos, a gente não constataria talvez nenhuma alteração, o tempo não agiria sobre ela. Inversemente, se a gente considerar a massa parlante sem o tempo, a gente não veria o efeito de força social agir sobre a língua. A gente não veria o efeito de força social agir sobre a língua. Ah, isso é bizarro aqui. Ah, eu não sei. Para estar na realidade, ele precisa adicionar a nosso primeiro esquema um signo que indica a marcha do tempo. Ele adiciona aqui o tempo ao esquema da língua e massa parlante. Então, a língua não é livre, porque o tempo permitirá ao foito social, de se exercer sobre ela, de desenvolver seus efeitos. E a gente chega ao princípio de continuidade, que é a liberdade. Mas a continuidade implica que necessariamente a alteração, a alteração, o desplazamento, ah, aqui. É bizarro, sim. O desplazamento mais ou menos considerável de rapport. Jorge, eu já te vou excusar. Tu não tens realmente a cópia que a gente tem. Tem muitas lacunas. Então, às vezes, aparecem pedaços. Eu acho que isso aqui é a continuação do Agissant leur la langue, le déplacement plus ou menos considerável de rapport. Acho que é isso. Isso. Então, tu não tens responsabilidade, não é? Falta, por exemplo, aqui é uma vírgula, mas parece um ponto. Então, sim, embaralha a leitura. Mas valeu, Jorge. Valeu muito. Cecília, agora é a sua vez. Pronto, agora vai a Cecília continuar. E agora pegamos também aqui da recapitulação. Então, deixe-me já agora só botar no lugar certo, para que possamos acompanhar. Pronto, Cecília, câmbio. Parle. Recapitulemos as etapas de nossa demonstração, reportando-nos aos princípios estabelecidos na introdução. Primeiro, evitando estéreis definições de termos, distinguimos primeiramente no seio do fenômeno total, que representa a linguagem dos fatores, a língua e a fala. A língua é, para nós, a linguagem menos a fala. É o conjunto dos hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender. Segundo, mas essa definição deixa ainda a língua fora de sua realidade social. Faz dela uma coisa irreal, pois não abrange mais que um dos aspectos da realidade, o individual. É mistério massa-falante para que exista uma língua. em nenhum momento é contrariamente à aparência. A língua existe fora do fato social, visto ser um fenômeno semiológico. Sua natureza social é um dos seus caracteres internos. Sua definição completa coloca diante duas coisas inseparáveis, como demonstra o esquema língua-massa-falante. Mas nessas condições, a língua é viável, não vivente. Levamos em conta apenas a realidade social, não o fato histórico. Terceiro, como o signo linguístico é arbitrário, pareceria que a língua, assim definida, é um sistema livre, organizável à vontade, dependendo unicamente de um princípio racional. Seu caráter social, considerado em si mesmo, não se opõe precisamente a este ponto de vista. Sem dúvida, a psicologia coletiva não opera sobre uma matéria puramente lógica. Cumpriria levar em conta tudo quanto faz ceder a razão nas relações práticas de indivíduo para indivíduo. E, todavia, não é isso que nos impede de ver a língua como uma simples convenção modificável, conforme o arbítrio dos interessados. É a ação do tempo que se combina com a da força social. Fora do tempo, a realidade linguística não é completa e nenhuma conclusão se faz possível. Se se tomasse a língua no tempo, sem a massa-falante, suponha-se, o indivíduo isolado que vivesse durante vários séculos não se registraria, talvez, nenhuma alteração. O tempo não agiria sobre ela. Inversamente, se se considerasse a massa-falante sem o tempo, não se veria o efeito tais sociais agiriam sobre ela. Para estar na realidade, é necessário, então, acrescentar ao nosso primeiro esquema um signo, que indica a marcha do tempo. Acrescentou a setinha do tempo. Língua, massa-falante, tempo. No esquema. A língua já não é agora livre, porque o tempo permitirá às forças sociais que atuam sobre ela desenvolver seus defeitos. E chega-se assim ao princípio da continuidade, que anula a liberdade. A continuidade, porém, implica necessariamente a alteração, o deslocamento mais ou menos considerável das relações. Eu levantei a mão só para botar aí, para ficar inscrito, botar aí a leitura, o meu resumo, sendo o comentário que vou fazer. Eu vou só agora partilhar o aplicativo do resumo. como já devem ter agora em tela. Recapitulação da demonstração. Isto é muito legal, porque isto agora vê toda a demonstração. Então, está aqui. Só se eu recapitulo aos três passos da sua demonstração. Primeiro, dois fatores foram distinguidos no seio do fenómeno total que representa a linguagem. 1, a língua, longa. 2, a fala, parola. Subsequente definição de língua. A língua é a linguagem sem a fala. Ela é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem ao sujeito compreender e se fazer compreendido. Esta foi a primeira definição. Vocês lembrarem lá da introdução. 2, a língua como fenómeno semiológico. Segundo, como, neste segundo passo, como a primeira definição deixa ainda a língua fora da sua realidade social, se torna necessário compreendê-la enquanto fenómeno semiológico. Está aqui como é apresentado o esquema. Língua, massa, falante. A nota de rodapé. Fora dessa realidade social, a língua se torna uma coisa irreal, já que ela não abrange senão um dos aspectos da realidade, o aspecto individual. Subsequente definição de língua. Não há língua sem uma massa falante. Esta é agora a nova definição. Embora pareça ao contrário, a língua não existe fora do fato social porque ela é um fenómeno semiológico. não é tão legal isto. A sua natureza social é um dos seus caracteres internos. Internos. É dela. A sua definição tem, pois, de incluir duas coisas inseparáveis. Língua, longa, e massa falante. Parole, enquanto todo social. Ok? Então vamos para a terceira. Língua no tempo. O terceiro, passo argumentativo. Na segunda definição, a língua é viável, mas não viva. Aí não se levou em conta se não a realidade social. Se não a realidade social, não o fato histórico. Então está aqui o esquema apresentado. Já tem o tempo, já inclui o tempo. Subsequente definição da língua. A língua é fruto da ação do tempo que se combina com a ação da força social. O signo pode ser arbitrário, mas isso não faz da língua uma simples convenção modificável ao critério dos interessados. A língua não é livre, porque o tempo dá amplo espaço para que as forças sociais exerçam sobre ela seus efeitos. Com isto, se chega ao princípio de continuidade que anula a liberdade. Mas a continuidade implica necessariamente a alteração, o deslocamento mais ou menos considerável das relações entre significado e significante. Pronto. E a gente já tem aqui um resuminho, pronto, a gente já pode pegar e continuar na nossa próxima leitura. Querem comentar? Quem tem coisas para dizer? Por favor, agora é com vocês. Eu ia trazer essa observação aí. Sem dúvida, a psicologia coletiva não opera de uma maneira puramente lógica. É preciso levar em conta tudo que faz curvar a razão nas relações práticas. para acreditar. Sem dúvida, a psicologia coletiva não opera sobre uma matéria puramente lógica. é preciso levar em conta tudo que faz curvar a razão nas relações práticas de indivíduo a indivíduo. É muito curioso porque eu acho que ele está falando aqui de relações lógicas. Ele está sublinhando aqui que não existe necessariamente lógica formal, até, na linguagem. ela tem um lado prático nas relações práticas que não dá para enxergar como lógica o que, mais uma vez, fustigando a filosofia analítica. É um erro da filosofia analítica de comparar a linguagem natural com lógica. Não dá para você enxergar dá para você enxergar a linguagem, a langa, que não é lógica, a partir de um ferramental lógico. Você tem que fazer isso. Um ferramental da lógica formal. Mas não dá para encarar a própria língua como uma lógica formal. A diferença é absurda. E eu acho que a linguagem que é uma filosofia analítica confunde o ferramental da lógica formal com o fenômeno da linguagem. Vai aí, Lucas. Lucas, tu estavas a falar, estás mutado, eu acho pronto. Eu ia até comentar, parece realmente que o Saussure se colocaria, se fosse assim, talvez, tentar classificá-lo filosoficamente, ele parece que ele entra numa espécie de nominalismo, de repente, por conta de que ele não explora as relações internas à língua de modo a culminar em algum tipo de relação formal que seja de algum modo preservada de maneira quase que eidética nas transformações do fato social da linguagem. Então, assim, ele não tenta culminar, ele não tenta fazer remontar a língua a um conjunto de regras lógicas que estariam estáveis e consistentes a despeito das mudanças no tempo. Ou seja, tal como os lógicos buscaram muitas vezes fazer, a gente vê aquela disputa também no século XIX com o psicologismo e os lógicos, os lógicos, por um lado, tentando estabelecer que a lógica ela era independentemente da utilização com a sua estabilidade, com as suas regras válidas sempre a despeito do ser humano e os psicologistas tentando fazer uma posição parecida mais ou menos naquela pegada mais empírica de tentar mostrar que todas as leis da lógica seriam em última instância redutíveis aos fatos psicológicos e que, por sua vez, seriam então relativos ao tempo e seriam mutáveis e então você colocaria sob o patamar da mutabilidade, da contingência, tudo aquilo que se entende como regras da leis da lógica, etc. Realmente, parece que o Sossi não está culminando, não está direcionando a uma a uma análise mais mais formal lógica da linguagem. eu acho que ele está mais na semiológica do que na lógica, vamos dizer assim, na semiologia do que na logia, vamos dizer assim, eu acho que ele está na verdade enfatizando um aspecto mais do que propriamente restringindo a possibilidade de se observar a linguagem sobre outros aspectos, até porque ele diz que o aspecto conceitual do signo, que é o aspecto da ideia, disparatadamente do seu aspecto fonético, ele é matéria da lógica, então você teria como talvez direcionar o estudo dos signos a partir do estudo da lógica também, mas não é o que a linguística faz de acordo com o que ele está tentando construir, eu não vejo uma coisa exclusiva, no sentido de excluir, de fechar caminhos, eu acho que é mais uma coisa de escolher caminhos, o que ele está seguindo, sei lá. É isso, é isso. Se você, veja, quando você estabelece os pressupostos, você vai fechando o caminho, se você não fechar o caminho, você não faz ciência, você não pode dizer qualquer coisa, você precisa fechar os caminhos, eu acho que a partir do momento que ele estabelece que langue e linguagem, etc, e parrola, etc, então ele já vai fechando o caminho, então tudo vai caindo, meio como uma consequência lógica do que ele está dizendo. Tem os pressupostos, tem as premissas que são assim, que são assim. Eu concordo, de certo modo, sim, acho que não tem como fugir do fato de que ele realmente está meio que colocando pressupostos que entrariam em contradição você querer dizer isso daqui, que existe uma formalidade intrínseca, etc, realmente ele está, ele é empirista, nesse ponto aqui ele é empirista, não tem como negar. Agora você disse que ele é nominalista, sim, eu acho que é uma espécie de nominalismo, claro, não existe universais, você não está nomeando universais, como está tudo em modificação, o tempo todo em modificação, então não existe uma espécie de linguagem universal, o que é muito interessante é a relação que ele faz entre tempo e força social, existe um, o tempo, na verdade, aí ele é apenas uma expressão da força social agindo, a força social vai agindo, e essa força social é bastante, bastante, vaga, nesse sentido, é o conjunto todo da sociedade que impõe uma linguagem, uma langue para a gente, e ele falou em cima, aí a gente vai. Não, não, eu achei que você tinha acabado de falar, pode continuar, perdão. Não, é que ele tinha falado naquela coisa de você ser subjugado pela langue, pelo seu idioma, uma espécie de subjugamento, você está lá, eu estava vendo uma palestra de um filósofo, ele falou, olha, essa coisa de julgo, não sei se você sabe o que é um julgo, o julgo é... Isso, que você coloque para eles andarem juntos. Quando você diz que a língua, você é subjugado pela língua, é porque você está andando com todo mundo junto, está sendo subjugado, todos estamos sendo subjugados por uma langue, ou por um idioma, como você quer dizer, e a gente só consegue andar por causa desse subjugamento. Até quando você fala para você mesmo, você está se utilizando de uma ferramental que finalmente é social. fazer aquela só por aí. É, quando a gente fala de comunidade linguística, a gente está falando comunidade no sentido de comum mesmo, nós estamos comunizados por uma língua, nós formamos uma comunidade porque temos a língua como algo comum em nós, então não existe língua sem uma comunidade. Sim, verdade. É verdade, isso, é um fato, é um fato social da língua. Tem o Gustavo inscrito para falar. Gustavo, simbora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Muito bem. Ah, beleza. Yes, ui, ui. Bom dia, uma pergunta que chegou atrasada hoje, sempre muito bom. Bananeira, ainda não é carnaval, pode dar bom, feliz ano novo. Mas, não, o que eu queria comentar é o seguinte, eu não sei pronunciar o sobrenome daquele, daquele dinamarquês, Rijalmes, 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 pronto. Eles estavam falando sobre a questão de lógica da coisa e recentemente eu estou dando uma pinçadinha em algumas coisas, né, vendo sobre semiótica e semiologia e sabia que ele era um grandalhão da coisa, fui fuçar e lá ele não tem o arcabouço para dar detalhe porque foi uma coisa muito rudimentar ainda, mas lá eu achei muito interessante o conceito de que a descrição do fenômeno linguístico, do fenômeno da linguagem, segundo ele, só pode ser explicado através de uma estrutura, de um sistema sublógico, a gente não pode aplicar nada do, ele vai falar lá mais outras coisas, eu li, o rudimentário, eu queria, me fisgou muito isso, sabe, aí era a essência da ideia, só que eu queria compartilhar porque eu vi vocês comentando sobre isso, é de como, e aí eu não sei se eu estou alocando errado quando eu comecei a pensar essas coisas e tal, mas dialoga muito um pouco com, me parece, com a questão da arbitrariedade do signo que o Sr. Aponte, a questão do arbitrário, ele já dá, ele vai demandar uma natureza sublógica da coisa, né, tá lá Lucas, era precisamente só isso, pois é, eu acho que foi um bom apontamento que o Gustavo deu para o que eu queria comentar, assim, porque eu queria na verdade fazer, assim, se vocês, se vocês concordassem, uma elaboração que eu compartilhar, uma elaboração que eu estava fazendo sobre alguns pontos que o próprio Soussi apresentou, que seria uma elaboração que meio que tentaria ir mais para um análise filosófica, né, do que ele está, porque é o que eu sei fazer, vamos dizer assim, para poder entender, refletir o que ele está fazendo, uma análise mais filosófica do que ele colocou, e talvez tentando trazer para a baila esse comentário do Gustavo agora e também o comentário do Jorge, né, eu estava tentando entender o que ele estava, o que o Soussi estava querendo dizer. Deixa-me só checar aqui uma coisa, contigo, vais falar muito tempo. Não tem mal, não tem mal, não tem mal, é só porque eu sei que há gente aqui que precisa por causa da hora, porque tem outros compromissos paralelos e já passou da hora, por isso, para a gente verificar quem pode e pode, que é para todo mundo ficar relaxado e poder participar bem do que tu queres partilhar. Então, alguém está com pressa, se precisam de sair, vejam, está bom? Eu vou ouvir o comentário do Gustavo, além de Lucas, não é? Do Lucas, não é? E vou, em seguida, vou ter que sair. Pronto, olha, pronto, já está, Cecília, olha, aproveitando, já sei que a Cecília vai sair, está vendo naquilo que a Cecília estava... Saia a francesa. Pronto, e sai muito bem, sai bem dentro do contexto. Mas a Cecília, quando tinha falado de teologia... Sabe como é sair a francesa na França? Não, é a brasileira. Saia a inglesa, saia a inglesa. Ah, é? Eu não acho sempre que o pior é o outro. Está um jogando para o outro, né? Tudo que um francês não faz é sair a francesa. Deixa eu te dizer, tudo que um francês não faz é sair a francesa. Um francês está numa festa, ele vai sair, ele fala com todo mundo, aperta a mão de todo mundo, foi um prazer, quem não o conhece, foi um prazer conhecer, eu vi isso muitas vezes. É muito engraçado a gente sair a francesa, é muito engraçado. O brasileiro que sai do lugar pá, vai embora, não é? É tão brasileiro isso, é tão brasileiro, dizer que é do outro, não fui eu. Mas pra gente é francês. Olha, Cecília, eu aproveito, é que sei que a Cecília tem de sair, para não tirar do seu tempo, quando a Cecília falou da etiologia, vamos a chamar assim, dessa etiologia da língua, da língua. O Sr. O Sr. aqui, nesta passagem, neste momento, cumpriria levar em conta tudo quanto se faz ceder a razão nas relações práticas de indivíduo para indivíduo. Cumpriria, levar em conta, ele está a reconhecer, ele está a reconhecer aquilo que a Cecília estava a identificar para os fins do que ele está a fazer, não é o que ele vai fazer. Ele não está a excluir essa hipótese, pronto, esse trabalho, essa tarefa. Câmbio. Passo para o Lucas, o Lucas agora vai ser quem vai falar. Valeu, AKP, pelo apontamento com relação ao horário e o pessoal avisar. Já passamos do tempo, mas aí, quem quiser acompanhar o meu comentário, então fica à vontade. O que eu queria fazer era tentar esclarecer verbalmente, quase que meio que para mim mesmo, ao mesmo tempo que isso possa ser uma pergunta para outras pessoas. Então, a oportunidade de me acompanhar nessa reflexão, porque o primeiro ponto é sobre a questão da imutabilidade e da mutabilidade da língua, que foi o ponto tratado no texto de hoje e que em alguns momentos eu fiquei um pouco desconfortável com o modo como o Sossi formula isso no texto algumas vezes, dando a entender como se fossem até aspectos contrários dentro da própria língua ou talvez até contraditórios no sentido de paradoxal quase. E aí, eu vou tentar falar de maneira bem sintética, tentando não desperdiçar muitas palavras para poder ser mais econômico e direto ao ponto. Eu entendi que a correlação entre esse aspecto de mutabilidade e imutabilidade da língua, ela se distribui de maneira de forma a deixar a gente entender que a língua é imutável sobre um aspecto e mutável sobre outro aspecto, porque no mesmo aspecto isso realmente seria contraditório. Então, tentando organizar os pensamentos aqui, o que eu concluí? Que a imutabilidade da língua, o seu aspecto de imutabilidade que ele chama, mas que eu vou preferir chamar de perduração, porque a perduração para mim é um conceito que ilustra melhor o que eu quero dizer, é justamente o fato de que existe uma espécie de persistência no tempo, existe uma espécie de perduração no tempo em algum aspecto da língua, e por outro lado existe um aspecto de alteração ou de mutabilidade dentro da língua. Esse aspecto de perduração, de imutabilidade, como isso se chama, eu acho que poderia ser resumido no aspecto do próprio fato do signo perdurar na língua, a despeito das modificações, o signo enquanto uma estrutura, ele perdura, então, o signo e as relações necessárias de um signo com outros signos, formando o sistema da língua, esse conjunto de relações, ele perdura, então, eu poderia dizer que, de certo modo, entendendo esse conjunto de relações e o signo como uma própria relação mesmo que se funda entre o significado e o significante, eu poderia dizer que o aspecto de perduração da língua, ou seja, a imutabilidade, como diz Sossi, é um aspecto de perduração formal da língua, ou seja, a língua, ela perdura formalmente. Agora, com respeito à mutabilidade da língua, o Sossi vai dizer que a mutabilidade, ela acontece naquele conjunto de deslocamentos nas relações entre o significado e o significante. Esses deslocamentos acontecem por força do fato social, por força do próprio fato de que a língua se funda em um fenômeno temporal. A gente precisa lembrar que ele vai dizer que a língua é, de certo modo, um dos aspectos daquilo que ele chama de linguagem. A linguagem seria o fenômeno tomado concretamente, como diria o Mário, ou seja, tomado em todas as suas dimensões que constituem o fato como tal, ou seja, na sua dimensão de mutabilidade, na sua dimensão de imutabilidade, na sua relação de coletividade. Então, a linguagem seria um fenômeno concreto e nesse fenômeno concreto que ocorre e que existe e que é real, nós podemos abstrair dois tipos de fenômenos. Essa abstração já seria um passo analítico, e aí eu vou tentar pegar esse fenômeno que é uma coisa só que se dá de uma vez só e vou tentar observar esse fenômeno a partir de um lado da sua formalidade e aí eu vou chegar na língua e por outro lado nas suas determinações temporais e aí eu vou chegar na fala. Então, a língua tomada enquanto um produto de uma abstração das relações formais eu vou ter o aspecto imutável, o aspecto estrutural e aí eu vou conseguir culminar no signo, eu vou conseguir culminar nas relações significantes e todas aquelas estruturas que o Saussure mostra existir na língua enquanto um fenômeno um fenômeno aí abstrato. mas ele diz ao mesmo tempo que a língua tomada em sua realidade e aí eu utilizo a palavra que eu gosto em sua concreção em sua concretude ela não se destaca da fala ou seja ela não consegue existir sem com que exista ao mesmo tempo as suas determinações ou seja ela se funda na sua própria existência real fática vamos dizer assim então essa existência real fática só se opera mediante as suas determinações porque tudo aquilo que é formal existe enquanto formalidade existe enquanto relações possíveis mas essas relações possíveis elas só são possíveis porque estão acontecendo porque tudo aquilo que acontece só acontece porque é possível então o que acontece é o que? é a fala é a determinação daquele conjunto de relações formais então essas determinações elas sempre acontecem no tempo e sempre acontecem em um lugar em um momento e por uma pessoa que fala por alguém por um sujeito falante que ele vai tomar na sua totalidade chamando de massa falante ou seja a comunidade de pessoas que são aptas a determinar esse fenômeno da língua que pode ser compreendido na sua formalidade então assim eu estou tentando organizar eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês mas eu estou tentando organizar meio que filosoficamente o que ele está colocando então assim essas relações lógicas que o aquele remis leve vai trazer que o Gustavo colocou para situar aqui terminando a minha fala eu acho que iria justamente numa espécie de aprofundamento do estudo da língua tal como entendido com Sossi justamente no fato de que para estudar a língua é preciso realizar uma abstração de um fenômeno concreto que é a linguagem e nessa abstração já está implicado a possibilidade mesmo de se separar com a nossa mente caracteres relacionais caracteres estruturais de uma massa de fenômenos concretos então já está implicado nisso daí uma espécie de plano de idealidade onde isso se processa que é um aspecto que o Sossi não tematizou na sua investigação mas que seria possível de ser tematizado e a tematização disso naturalmente o levaria para uma questão talvez epistemológica para determinar qual que é o tipo ou melhor qual que é a validade de se assumir o problema epistemológico de se tratar a língua enquanto um fenômeno abstrato dentro da determinação do que a língua em si ela mesmo é então assim esse aspecto epistemológico foi meio que deixado de lado por Sossi ele não tematiza isso mas obviamente não vai ser deixado de lado por outros estudiosos que vão vir depois que vão questionar justamente a epistemologia que está por trás e que isso aí vai levar a uma espécie de discussão enorme sobre o problema da teoria da significação pois a teoria da significação implica uma relação entre a linguagem e a coisa entre a linguagem e o mundo que dependendo como você coloca essa relação você muda inclusive a natureza do próprio objeto a definição do próprio objeto então assim apesar do Sossi não ter tematizado isso depreende-se do modo como ele se relaciona com o objeto uma certa epistemologia uma certa teoria da significação subjacente que não foi tematizada por ele epistemologicamente então assim eu acho que isso abriu margem para muitos e muitos caminhos de investigação na linguística que se possibilitariam a partir disso que o Sossi fez deixando aqui todo o mérito dessa genialidade desse pontapé inicial ao grande trabalho que esse cara fez esse foi mais ou menos o meu comentário de como eu estou organizando isso na minha cabeça não sei se fez sentido para vocês fez Lucas fez para mim e eu achei muito legal tudo que apresentaste eu botei o resumo que fiz e eu felizmente desta vez senti bem que estava te acompanhando de perto verifica depois se achares alguma incorreção corrige mas ficas aí já também com o resumo do que tu fostes dizendo como chegou a outra pessoa e o Jorge pediu para falar por isso eu vou passar ao Jorge não cara eu era só um comentário sobre o que ele falou o que o Lucas falou determinações que há acho que ele falou porque um sistema lógico ele leva a determinações você vai cercando as condições etc você vai de uma maneira geral de uma certa maneira como que colocando os bois dentro do cercado você vai afinando esse é um dos objetivos da lógica é você falar de modo a que não restem ambiguidades mesmo que você saiba que no fim restam mas assim é um dos objetivos do do Tractatus acho que é isso retirar a ambiguidade da linguagem ordinária e elaborar uma especial linguagem onde não exista onde só resistam determinações e nunca ambiguidades mas eu acho que é o contrário do que ele está dizendo a linguagem natural ela é justamente plena e livre e completamente tomada por ambiguidades e tem determinações mas por não ter determinações como tem a lógica a lógica formal a linguagem baseada na lógica formal é que tem os atos falhos tem as incompreensões tem aí vocês sabem que e nesse sentido a gramática o inconsciente que alguém mencionou a gramática ajuda porque você tenta justamente escrever ou falar disso de maneira que as ambiguidades fiquem num nível mínimo é isso que eles fazem por exemplo na diplomacia passam três semanas negociando uma palavra não sei se vocês já seguiram eles fazem uma declaração e aí tem que ser aprovada e até aquela declaração vai ter palavras que não ofendam ou que não surgiram certas interpretações que vão além do que se quer etc não é muito difícil você você fazer uma linguagem natural que é cheia de ambiguidades que não foi feito para ter tantas determinações porque você imagina como seria a vida da gente se tudo fosse tudo que a gente falasse fosse de uma maneira assim exata precisa cobrando tudo cobrando tudo cobrando tudo exatamente isso claro que quando você escreve um texto científico e nesse sentido filosófico você precisa justamente se ater ao máximo possível a que não haja ambiguidade mais como alguém acho que é nesse sentido que eu ia falar muito massa valeu mesmo acho que é porque justamente a lógica ela é uma abstração a lógica é uma abstração das relações formais mas quando você está e é pós o que for no caso da língua é mesmo total é pós o que for o cara tenta tipo agora tenta nacionalizar mas vem depois a não ser aqueles que tratam a lógica no sentido assim de no momento em que você faz uma abstração daquilo que está realmente acontecendo ou seja essa abstração ela é sempre a posteriori porque tudo que você formaliza você está formalizando a posteriori você tem que ter a coisa acontecendo a coisa acontecendo é a linguagem que é a linguagem bruta falada com seus defeitos quando tu formaliza tu consegue depurar essas relações formais só que existe o aspecto também dos lógicos que defendem que no momento em que você depura essas relações formais que seria um fenômeno a posteriori você estaria ao mesmo tempo acessando estruturas a priori ou seja você estaria conseguindo acessar certas certas condições para que aquilo aconteça ou seja você está ao mesmo tempo investigando quais são as condições reais daquilo ali acontecer então seria um estudo a posteriori mas que teria possíveis consequências de descobertas de eideticidades a priori entende? Lucas now fight with George pronto agora vocês ficam os dois a brincar estou a brincar estou a brincar George não faz não faz o que? não ia dizer agora vocês brigam eu não vou me meter na vossa briga mas agora vocês os dois brigam não não briga não cara eu acho que a gente está mais concordando massa 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 se brigassem agora ia gostar porque quando vai para este campo da analítica eu estou com o George nisto eu acho que o pessoal da analítica vai por um caminho que não é para mim é como eu eu gosto da imagem como o biólogo estudando o micróbio e confundir a observação dele com o micróbio ele precisa de relações formais ali precisa de determinações precisa abordar aquele objeto de tal e tal maneira mas nunca confundindo a linguagem dele com o objeto a linguagem dele não é o micróbio eu ia dizer outra coisa falar outra coisa também sim essa relação com o objeto parece que está meio ausente no livro de Sossi porque justamente ele não interessa nos pressupostos não tem lá em Peirce você tem você tem a relação com o objeto na semiótica do Peirce você tem a relação com o objeto mas aqui não porque não precisa justamente ao tirar o objeto da língua você tira um peso porque não existem objetos claro que é uma ferramenta para manipular o mundo sem dúvida e manipular as outras pessoas também sim verdade e muito isso pesa muito tu estás agora a entrar ainda no outro campo que é riquíssimo e que mexe também e no fundo a linguagem serve para isso para manipular o espírito dos outros o que eu estou falando aqui para vocês só estão me entendendo porque eu estou manipulando e vocês estão reinterpretando o que eu estou dizendo e vão decodificando ou seja de certa maneira estão mexendo no cérebro de vocês ou no espírito na mente sei lá sim eu tenho aqui várias coisas mas é para entrar agora já estamos meio pós e eu já estou tipo a deixar a conversa ir mas vocês viram o exemplo que eu botei desse deslocamento que todos os mais velhos então já sentiram porque já o viveram na pele eu botei um e me ocorreu quando eu era garoto estou agora a ler aí do bate-papo quando eu era garoto no meu grupo social se falava muito auge tudo era auge de alguma coisa isso é o auge do legal isso é o auge do futebol isso é o auge do que foi tirando natural hipérbole da juventude tudo era auge porque o cara quando está ali na excitação tudo é o auge de qualquer coisa o interessante aqui é que eu assisti na primeira pessoa da minha experiência esse deslocamento entre o significado e o significante um dia falando com um cara qualquer talvez menos letrado que eu eu ouvi dizer uma palavra diferente no lugar de auge era diferente tipo não batia certo do som quando lhe perguntei especificamente qual a palavra que ele estava a usar ele lá me informou auge auge já não era auge era auge com s para ele tudo era auge é o auge do legal é o auge da linguística viu já estava a ir embora e foi assim só naquele momento na língua as coisas se passam de uma maneira bem bem caótica socialmente não é nisso é pá olha Lucas e para ti o que tu estás a identificar segue perfeitamente no desenvolvimento do do curso linguístico em geral porque agora no capítulo 3 nós vamos ver precisamente essa separação de planos o sincrónico e o diacrónico é aqui que vai começar a aparecer e tu já estavas a antecipar porque ele não vai entrar de novo ele nunca entra na filosofia mas ele já começa a fazer comentários aos filósofos da linguagem eu depois posso adiantar aqui mas é muito legal ele é assim o pessoal está a deixar passar isto aqui ficam a achar uma coisa e outra deixa eu ver se eu consigo achar mas é interessante Lucas o que importa é o teu comentário foi super legal super dentro do tópico e super interessante como sempre essa tua acuidade essa tua acuidade analítica eu acho um super poder na minha impressão é um super poder você falou agora eu me lembrei do meu sogro o Joaquim que ele é uma pessoa bastante humilde lá de Minas Gerais então ele não tem conforto com palavras estrangeiras que a gente usa no senso comum essa coisa da tecnologia então eu vou comprar um carro novo aí o cara estava explicando que o carro tinha sete airbags e ele e ele e ele ouvia um albergue entendeu o quarto tinha sete albergue o cara tem sete albergue é genial aí teve outra vez também que o pessoal foi a minha namorada ela pediu para ele ligar no mercado para pedir uma caixa de nuggets e ele poxa ele não entendia nuggets você acredita que ele ligou para o mercado meio desconcertado assim e pediu uma caixa de nádegas e eu estou a rir não do erro é de como a língua é tão como ela está viva ela está toda cheia destas cores todas estas riquezas eu até acho mais engraçado o cara agora comprar o biscoito com nádegas exatamente estou com vontade de dizer assim muito legal o teu exemplo é também muito dois exemplos muito bons muito bons olha Lucas tem mais também ele é uma pérola em pessoa coitado na humildade dele aquela coisa meio de roceiro uma vez ele pediu para o rapaz do mercado ele pediu na hora que estava pagando no balcão que ficam aquelas balinhas assim e aí tem uma balinha que chama freshen up não sei se vocês conhecem não eu não conheço é uma balinha que chama freshen up aí ele pediu ah freshen up tu próprio sem saber já estás indo embora freshen up em inglês freshen up freshen up freshen up isso isso aí freshen up freshen up freshen up inclusive ele é escrito de modo como se fosse como se fosse abreviado tipo junto as palavras para virar uma coisa só para dar o sentido fonético aí ele pediu ele pediu freshen up aí o cara entendeu o filé de tilápia aí o cara aí ele pediu aí o cara trouxe um quilo de filé de tilápia para ele ficou sem graça de dizer que não era pagou o filé de tilápia falou não pode deixar pode deixar passar aproveita pega uma balinha daquela para mim de como levar a balinha o cara vai comprar uma bala e sai aí foi para casa saiu voltou com um quilo de filé de tilápia e uma balinha esse é o exemplo esse é o exemplo de livro por favor guarda esse exemplo porque esse exemplo é muito bom o facto de botar o cara a rir o cara entende bem o que queres dizer e ainda fica o tema é bem mais engraçado e é mesmo Lucas ainda soube o teu comentário está a ver bem adiante onde a gente vai ler vai aparecer aqui isto já sou eu organizar eu organizo e comprimo muito a informação ok mas ele vai dizer assim os estados linguísticos aqui se o senhor mostra que é a empresa quimérica botar tudo na mesma disciplina e depois ele está então ele enca quatro não é quatro ele faz quatro observações e nessas quatro observações a terceira é os estados linguísticos são acidentais ele chama no francês está fortuito é a mesma coisa os estados linguísticos são acidentais pois ele diz assim a língua não é um mecanismo criado e agenciado tendo em vista aos conceitos a exprimir não é o que se vê é que o estado resultante da mudança não estava destinada de marcar as significações com que acaba impregnado na prática um estado fortuito é dado no qual o espírito se inspira e lhe dá vida esta visão isto aqui é o ponto que eu queria te dizer olha vai no que tu estavas bem em linha com o que tu mostraste esta visão é ignorada pela maioria dos filósofos da linguagem ele diz assim mas nada é mais importante do ponto de vista filosófico então eu desfalo o que eu falei que eu tinha falado que ele era um nome na lista isso daí parece mais o que na filosofia se chama de conceitualista ele seria mais um conceitualista porque ele dá certo caráter de subsistência para a linguagem quanto tal apesar de não tomá-lo enquanto um universal percebe posso te corrigir ele não é nada do que tu estás a querer dizer isso és tu a lhe dar porque o cara não é que o texto a te dizer ah não estás errado não é isso qualquer rota que tu tentes és tu a tentar tipo vestir uma roupa no cara ele não está com nenhuma versão vestida porque na prática quando professor de linguística geral ele só quer deixar as alunas aquela gente aluna dele preparada para enfrentar o tópico que estão a estudar sim seriam classificações a classificação quem faz ou quem classifica eu estou fazendo a classificação e a tua classificação está legal é uma maneira muito legal de coisas mas quando o cara diz assim ele era a ficção agora começa-se a confundir com a realidade e agora o cara é e o cara nem sabia e estava ali a promover olha se vocês ainda quiserem dizer vocês estão a ver a tela estão a ver aí vocês estão a ver na tela pergunto sim agora 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 me saiu foi o que fiz foi o que fiz isto para vocês não ver foi o que fiz não importa foi o que fiz é porque eu tenho muito frio é por causa do frio mas estão a ver tem a estar assim de veste sacerdotal porque eu sou eu sou eu estou a assumir eu sou uma testemunha de sacerdotal eu brinco com o meu eu brinco com o meu primo a gente anda na rua assim vestidos meio à dor já tem o uniforme já e eu brinco com o meu primo na brincadeira digo assim ao meu primo nós somos da igreja semiótica somos da igreja semiótica dos santos dos últimos dias os últimos dias é o colapso que está para acontecer então agora nós somos da igreja semiótica e somos a testemunhas de sassurro você já ouviu falar do curso de linguística geral batendo na porta das pessoas porque o meu primo lembrou bem no outro dia disse assim ah eu acho que sei porque é que o Lucas não entendeu a tua brincadeira é porque as testemunhas de Jeová não são não são muito comuns no Brasil mas aqui em Portugal são muito há muitas 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 testemunhas de Jeová gente desculpa-te vai, vai-te embora isso já é brincadeira por isso Jorge tu a queda e a estrela traduzida a ler o francês e a mostrar bem como se lê valeu muito Jorge está bom vai-lhe um grande abraço um grande abraço também pronto terminando aí com a brincadeira só porque já estamos mesmo no final do encontro pronto eu agora já me estou a assumir tenho aqui as vestes sacerdotais e eu sou da eu já inventei vários nomes todos os nomes são legais porque as igrejas têm sempre nomes muito engraçados não é então eu pego nessa brincadeira e começo assim a fugir pronto nós fomos da igreja das testemunhas de Sassurro ou outra qualquer como ocorre na altura o Gustavo botou pelo amarelo e pelo estado da arte onde Sassurro dropou a brava poderia ser um dos santos do meio-dia olha isso agora já vai para significados simbólicos que eu não tenho como explorar mas que são super legais eu vou partilhar com vocês também aqui um comentário que eu fiz hoje escrevi ao meu primo ele vai acabar por ser assim e eu andamos assim nestas conversas semióticas eu estava a pensar no o Barth usa um um termo que é muito legal que aponta bem para um problema que existe na comunicação direto não é e que quando parei para pensar eu vi bem que interessante que isto é é um fato que o Lucas o Fred o Gustavo eu cada um tem o seu reportório de imagens ele chama-lhe em inglês está image repertoire não é repertoire de repertoire de imagem talvez e esse reportório de imagens não coincide não coincide com o das outras pessoas e isso pronto leva a muita leva a muita miscommunication muito desentendimento porque o cara assume porque é o que tem disponível que o outro tem acesso ao mesmo reportório e lança-se usando o seu reportório e o outro está a filtrar as coisas de uma maneira diferente e depois pum as coisas ficam assim aquelas blocos em que as pessoas estão a falar às vezes parecem que estão a discutir mas elas estão só a discutir porque elas estão a usar cada um 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 reportório de imagens diferentes então o meu comentário com o meu primo foi pensava agora no problema da singularidade do reportório de imagens de cada um sim hoje de fato é assim habitando em um mundo atomizado esta versão social que a gente tem em que cada um é uma entidade separada não existem comunidades não é? tipo as famílias até as próprias famílias estão todas tipo dentro do seu quarto todo mundo separado não é? cada um é um indivíduo e saturado de sentidos O pai anda a assistir uma série no Netflix, o filho anda a assistir os vídeos no YouTube, não tem nada a ver, pronto, cada um está pilhado de sentidos. Cada um se acha possuidor de um repositório de imagens único. Mas nem sempre foi assim. Evocando o nosso proverbial passado como exemplo, depressa percebemos que lá, nesse primórdio tribal, todos partilhávamos num reportório bem similar. Aí o problema do desencontro era mínimo. Na tribo originária, o mito era o mesmo. O ambiente, as situações, as relações, tudo o mesmo. Como tal, qualquer desentendimento era grandemente diminuído pelo simples fato de que o problema nunca emergia do desencontro de imagens. Havia detalhes, depois a gente corrige, mas o reportório de imagens estava ali, era disponível, era o mesmo. Pronto. Vai-te embora, Gustavo. Salva-me de mim. Eu vou embarcar junto no mesmo pedacinho de madeira desse oceano. Salvar não garanto de nada. Sabe o que eu acho muito peculiar disso daí? Eu carrego comigo uma diretriz, né? Você evocou a questão do mito, né? E provavelmente algum autor, alguma pessoa que citou, mas acho que vem, talvez, de um professor de um amigo, tentando lembrar da referência, que ele dizia o seguinte, que ele só acredita num mito, quando ele existe duas versões, duas narrativas que diferem, que são distintas de um mesmo mito, para validar, né? Isso acho que ele está falando até, alocando num conceito arqueológico da coisa e tudo. Eu gostei muito que você trouxe desse repertório ali similar, porque eu já penso já, eu não sei se eu vou estar alocando corretamente, na diacronia da coisa já no mais imediato, né? Sem pegar nos particulares de cada, das pessoas e tudo, né? Mas onde já tinha um, qualquer coisa acontecendo ali, mesmo que do modo bem reduzido, já o repertório já fica mais complicado, porque a carga, assim, né, semiológica, inicial das coisas, ela já, quando é condensada, quando tem uma questão de valor, quando tem alguma coisa, ela já vai imbricar com o, com aquela, vai sempre triangular, vai formar um outro, né? E dar uma pequena quebrada já tem duas narrativas diferentes, né? Quem, a gente tem um cara no Brasil, né, quem, quem conta aumenta um ponto, né? Então, eu já fico pensando nesse repertório, na sua versão mais, assim, né, nuclear acontecendo dessa maneira, de ter essa narrativa. E quando você vai pensar nos primeiros agrupamentos sociais e as questões e qualquer legislação mínima, qualquer questão onde os muitos alicerces que a linguagem permite, né? E o mito eu achei um exemplo muito, muito curioso, porque devia ter muito ali, né, sei lá, um ancião, né, o griot de uma certa tribo e tal, e praticando uma oralidade, uma perpetuação pela tradição oral, daquela ressignificação do mito, que já virou uma outra coisa, que foi outra coisa. E pode ter uma versão comum, mas a molecada da tribo, sabe, numa ideia meio trickster e já pega aquele mesmo lastro e torce e cria, né? A coisa da criação em cima que vai estar sempre habitando isso, né? E aí eu acho muito peculiar, porque me parece que a sincronia, ela demanda uma diacronia. A diacronia demanda uma sincronia. O caos sempre vai chamar uma ordem, a ordem sempre vai chamar o caos, assim, né? Sim, elas estão, elas estão, estão, estão sempre retroalimentando-se, assim se pode dizer, não é? Verdade. E no caso do sociúrro, como eu já vos partilhei, não é? Ele faz a separação, porque ela, e ele diz que é absoluta, metodologicamente. É essa, é mesmo, porque ele está a ensinar lá a garotada a estudar o objeto específico. E estudando o objeto específico, da maneira como ele apresenta, essa separação se torna absolutamente necessária para estudar propriamente o objeto. Depois o cara pode. E eu estive a ler em Bom Venisto, o Bom Venisto vai dizer que existem, ele diz, tantas metodologias, e ele está a falar já bem depois, ele diz assim, atualmente existem tantas metodologias quantos linguistas. Ou seja, dito de outra maneira, qualquer linguista vai ter a sua metodologia e pode propor a sua metodologia. O sociúrro pega nessa e sai dessa. Mas quando a gente lê, quando a gente está a ler o sociúrro, o interessante é a gente ver, como o Lucas também está a perceber, é como esses eixos, seja qual for a relação, nos permitem ver as coisas de um certo jeito. Clarifica, clarifica analíticamente as coisas. Ah, ok. Porque na prática não há essa análise feita. Na prática é simplesmente a concretude. Como no sentido ferreiriano, não é tipo, a língua concreta está lá. O pessoal está a usar, é o exemplo que o Lucas deu lá do senhor que ele conhece tão querido. Vem comprar um quilo. Aquilo é de tilápia. Porque só queria comprar. É bom demais. E é isso, a gente está negociando o tempo todo com um objeto que nós, queramos ou não, sempre só conhecemos, apesar de estar connosco, a gente só conhece sempre em parte. Pronto, e o teu comentário toca. É isso, tu também estás a perceber, não é essa? Está ali, elas estão se retroalimentando, a diacronia e a sincronia estão sempre presentes, o jogo é constante. Muito massa. Olha, aproveitando vocês, está mais ou menos a gente, já está no fim, posso parar a gravação, mesmo que eu liga outra, mas pelo menos assim puxamos a do grupo hoje, para vocês está bem? Porque assim, se vocês quiserem fazer um comentário qualquer ainda da gravação, faço. Eu quero agradecer, fica na gravação o Lucas, o Gustavo, o Fred, vocês, como sempre. A vida está em vocês, eu sozinho vou trabalhando o texto como vocês têm visto aí, vocês estão a ler, mas quando chega aqui, o texto ganha uma vida que, na minha versão, não tinha. E essa vida veio de vocês. Isso valeu mesmo, muito, 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 muito pela vossa presença, tão cedo para vocês, e vocês estão aqui e altamente conectados. Viva o café! Viva o café! Viva o café! É a policronia, né? Não é mais nem sincrônico, nem diagrônico, é policrônico. E é curioso até porque tem... A própria ideia de cronos vai ter kairós, né? O tempo que tudo come, o tempo oportuno, né? Dessas coisas. Mas por mim, eu abri o microfone para comentar que por mim pode dar um... Desgravar, não é bobo. Já nem teve mais nenhum comentário, ficou, eu agora vou só verificar. Mas, olha, Gustavo, escreve esse termo, podes ter escrito, eu já escrevi, o termo está lá, não é? Mas guarda isso, porque isso é um termo muito bom, policrônico. Imagina, querias escrever, eu estou agora a criar, a deixar solto. Isso seria uma ótima maneira de entrar na discussão. Mediante a separação entre diacronia e sincronia, eu proponho que o fenómeno linguístico é policrônico. Tipo, eu já tinha aí um ensaio, um artigo, publicavas e fazias logo muito barulho na discussão. Esse apontamento é muito legal porque boa parte de toda a produção científica, acadêmica, ou todas as coisas, é isso, é uma proposta e aí depois eles vão dar a cabo essa coisa, né? E é uma crítica muito grande na ciência, né? Do que... Do que... É uma crítica muito grande na ciência...